Vamos ver se mudou agora Aê, 480 Pronto, agora Fica mais fácil para as pessoas Poderem te assistir Pronto, acho que agora não vai travar para ninguém, né? Vai ficar na roxinha? Vamos fazer testes Estou fazendo testes Onde é que eu vejo quantas Eu não estou vendo quantas pessoas estão assistindo aqui para esse painel Não, calma que já vai atualizar Demora um pouquinho para atualizar Vai aparecer para você nessa tela ali em cima Por enquanto está zero espectadores Porque demora um pouquinho O que aconteceu? Você saiu da live duas vezes A Twitch vai renotificar as pessoas Que você entrou de novo ao vivo Entendeu? Sim, sim Essa aqui é uma vantagem também Vamos lá Talvez se renotifique Como você ficou pouco tempo fora Está de boa Aí repara, mano Olha quantos seguidores você tem 372 372 no momento Você pegou mais de 100 E você está fazendo live na Twitch A 1 minuto e 12 Claro, é porque o canal não é novo Eu já tinha tentado fazer live Um tempo atrás O público está te amando, meu amigo Eles estão aí Por você Olha o pessoal aí Dá uma boa noite Luiz, o Jota, Luciano João Paulo, o Lindo Natan Lindo Aí eu vi o chat Espera aí É, faz um pop-out no seu chat aí É, a Tamir está me seguindo Não está aparecendo no seu aplicativo Estranho Já vai aparecer Eu acho que é Eu vou buscar o jogo Mega Man X2 Vê se não aparece Mas eu vou buscar para o jogo, né Deixa eu buscar aqui Eu vou ajudar você Espera aí Tá, vamos ver aqui Deixa eu sair desse tal Checker Espera aqui Eu vou fazer um pop-out Como é que é o pop-out mesmo Aqui no chat Aqui É, nos três pontinhos ali Está vendo? Três pontinhos Só que você vai perder Essas mensagens, tá? Você vai perder essas mensagens Mas não tem problema não Aí você pode botar No tamanho que você quiser Mega Man X2 Vamos ver aqui a categoria Aí Wagner Está em stealth também Até na Twitch É nóis Luiz Teles, boa noite João É Julinho Passando para o lado roxo Olha o Paulinho O controle está aí Achou você Você é aqui, mano Você é o único Que está transmitido Na Twitch Mega Man X2 Nesse momento Eu quero achar Para o Mega Man X2 Aí, ó Bota Mega Man X2 Atualiza a página, gente Não, procura Botar Mega Man X2 No jogo Na busca Mas procura para o jogo Mas aonde? Bota aí Na busca mesmo Normal Busca normal Tá Eu vou mandar fotinho Para a Tamir Eu vou mandar foto Para a Tamir Não está aparecendo No aplicativo Não está aparecendo Bota separado Que estranho Não, para a Tamir Isso, é o jogo Aí, ó Achou Achou Boa É que ela está Escrevendo Mega Man junto Mega Man é separado Não, mas eu não sabia Eu descobri há pouco tempo Também isso Ninguém está te criticando 92 espectadores Olha aí Caralho, 92 Faz a sua live, meu amigo Faz o que você quiser Deixa eu puxar aqui Só que não tem Deixa o like, né? Hã? Não tem deixar like Não tem deixar like, né? Deixa eu ver Mas fala O que está Seu link de donate De PicPay, né? Ah, eu tenho que É, gente Para quem quiser ajudar No momento Como ainda não tem O canal A gente vai começar Ainda a pegar a parceria O que tem Para quem puder ajudar Agora é o PicPay E o StreamLegos Mas eu não botei Por mim que eu não botei Os links, né? Não tem na Olha o Sano aí também Olha o Sano Está aí, Sano Olha o Sano Eu tenho me assistido Ultimamente Eu estou me sentindo Muito bem Representado No chat Estou do Sano lá Caféu Valente Está aí também Deixa eu ver Como é que eu vou organizar Para eu enxergar Aqui Ah, está aqui Ah, daí eu consegui ver Ó, 95 espectadores O chat Está aqui Beleza O meu layout está Eu vou parar de transmitir Que chega Para não dar Qualquer conflito Deixa eu guardar Pode parar de transmitir Eu não preciso mais Ver a sua tela, não Eu estou vendo você Do meu monitor lindo Aqui Que homem Está tudo certo Para vocês E gente Dá o bag bag Diz o bag bag Ai, coraçãozinho Ai, que legal Agora ninguém tem foto Tem que memorizar Você pode eleger Vips e moderadores Pelo chat Como é que é? Você pode eleger Vips e moderadores Ah, é Tem o Vip Eu não sei se você pode já Na primeira transmissão Mas moderador Você pode Como é que faz isso? Barra mod No chat Vai, barra mod O nome e o nick da pessoa Faz um teste Com a Tamires Por exemplo Barra mod Vai ter que escrever Barra mod No chat E você Digita o nome da pessoa O nick da pessoa No caso Tamires Underline Rudui Por exemplo Underline Rudui Para ver O que que aparece Tem que ver se tu virou Visto virou moderador É, dá um oi aí Dá um oi João Gabriel Boa noite Vai começar a distribuir Ó, a distribuição De martelo Ó, Tamires Ó Tamires é moderador Com a espadinha aí Já pode sair E cortar todo mundo E repara que o emblema dela Apareceu no chat Da sua tela aí Ó, tá vendo Ó, na tela apareceu Também ali Apareceu o emblema dela Também, entendeu Na tela aparece É barra mod Barra vip É, no aplicativo Não aparece É, talvez não apareça No aplicativo Mas aqui, ó Tá aparecendo Pra você Tá de boato No meu aplicativo Aparece Ó, o Christian Lima Barra vip Christian Lima Eu não sei se você já pode Se você quiser testar É barra vip O nome da pessoa Pra virar vip Olha o Daimek Cara, Daimek Que lindo O Daimek Não é um dos patrões Mas Ó, o Christian Lima É, vê se você pode Acho que deu O que que tá O que que O qual é que é do vip O vip Ele pode Postar link Por exemplo Você pode Atribuir coisas Pra pessoa É Por exemplo Algumas exceções Pra pessoa Entendeu Ela ganha mais moedas Dependendo do sistema De moedas Que você adotar Por assistir Né Putz Eu acho que você Não pode ter vip ainda Acho que você Não pode ter vip ainda É Ah, fazer Ah, agora eu ferrei Com a espécie do emulador Agora Porque eu tava digitando Aqui o Ah, fecha o emulador E abre de novo Fecha o emulador E abre de novo Espero que não fique salvo Não, não Fica não Fica não Senão eu te mando outro emulador Não, paguei tudo Olha o D-Rod de mod aí Olha o D-Rod Ô, você Vip Tem que vir o Fabio Eugênio Pra fazer os clipes Dá pra clipar É verdade Galera Vocês querem saber Como é que faz clip? Alt X Qualquer um de vocês Pode fazer o clip Ah, é Qualquer um pode fazer Qual é a facilidade do vip Por que que o vip é mais fácil? A facilidade do vip Pra fazer Pra fazer Ah não, por exemplo Eu vou falar o exemplo Do meu canal No meu canal Eu não deixo ninguém Postar link Ninguém A não ser que seja Ou mod ou vip Ponto Então, por exemplo Você ficar cheio de moderador É ruim Entendeu? Porque senão as pessoas novas Vão chegar Caralho, manter cheio de moderador É melhor tomar cuidado Com o que eu falar E ficar cheio de vip E aí algumas pessoas Podem ficar Ai, eu não sou vip Porque Então, tipo Você pode ver Pra quem você vai entregar Essas paradas Né? E Você pode permitir Algumas autorizações Que o mod tem O vip também tem Só que o vip Não é tão poderoso Quanto o mod E outra coisa Ou a pessoa é mod Ou a pessoa é vip Entendi Ah, eu não posso Sim, outra coisa Seus moderadores Podem editar Informações da live Então, por exemplo Vamos supor que você Trocou de jogo E você esqueceu De mudar o jogo Um mod seu Pode ir lá E mudar o nome do jogo Pra você Mudar o título Da live Pra você Ou seja, você pode ter Braços direitos aí Pra te apoiar na live Sacou Tá, legal Ó, o Valente Tá te dando host Ó, apareceu aí Tá vendo? Aí Eu vou dar host Também agora Chega de ícronos Cobra Mil conto pra vip Dois mil pra mod Eu não entendi Uma coisa Eu não sabia Que tinha tweet No ps4 O que o Paulinho Falou ali O que o controle Tá vendo pelo ps4 Tem, pô Tem Não sabia Vou falar pro compadre O compadre Não consegue ver Vou avisar o compadre Não sabia Que dava ver pelo ps4 Vou avisar ele Meu compadre Pela tweet Ele só veio pelo celular Vou avisar ele Não, mas tem E agora Tem notificações Da tweet Pra Pro console também Uhum Tem sim Pro Xbox também Valeu Eu ia dar host No seu canal Pro canal do Icarus Eu não ia fazer nada Ó Naldraje Também tá hosteando Aí Tá com celular Ali 108 Não tem tweet No ps3 No ps4 Sim É, não sabia Joe Roy Tá hospedando Também Jota Ae Obrigado Checker Tá hospedando Ai, tô sendo hospedado Pô Checker Ai, que delícia Ai, que delícia Cara Ó, na sexta-feira Agora vai se eu postar Teu link Pra gente ir lá Pro YouTube Meu amigo Eu vou mandar Simplesmente o pessoal Aí pro teu canal É, pra invadir É muito fácil É bem mais fácil Sim, invadir é Barra, rede R-A-I-D E o nome do canal Simples assim Cara O Fabão será Nosso VIP Clipman Espera, tem que avisar O Fabio G lá Pra ele vir pra cá É verdade, né Tem que avisar Uma live teste Tá batendo tudo isso Gente Pois é, né Cara Live teste Tá batendo isso Tudo de gente E eu acho Que o seu público Vai ficar muito feliz Aqui na Twitch Também Galera Só pra explicar Pro pessoal É pro Julinho Não dá ainda Pra se inscrever Ou seja Apoiar financeiramente O Julinho Pela Twitch Porque pra isso O Julinho Tem que virar afiliado Pra ele virar afiliado Ele precisa ter 50 seguidores Em um mês Só hoje Acho que já Já vai ter uns exemplos Já foi mais de 100 agora Já foi mais de 100 Ou seja Isso você já conseguiu Você tem que ter Pelo menos 3 pessoas Te assistindo de média Eu só acho Que 109 É um pouquinho Acima de 3, né E você tem que fazer agora Pelo menos uns 5 dias E tantas horas Ó Chuva de cheque ascensual Tá aminizando Cheque ascensual Aí você vai poder ter emote Você vai poder E outra coisa galera Vantagem da Twitch É que vocês podem pegar Os emotes de um canal E usar em qualquer outro canal Que vocês quiserem Ah esse é que é legal Qualquer um Isso é muito legal Então o Julinho Vai ter os emotes dele Vocês vão poder usar No meu canal Os meus emotes Ó Tem um pessoal Que é inscrito No meu canal aí Que tá usando Os meus emotes Do cheque ascensual Então assim Tem um emoji Do Diorod aí Também ó Enfim São vários emotes De vários canais Ó O Rafael Valente Ó Também Julinho Manda ver meu querido O que você tá achando Até aqui Tá legal Ó O Naldrade O Naldrade mandou Até o do Icarus A minha tela Cadê o Julinho Cadê o Julinho Cadê? Tá chegando Gente Gente Vocês podem Vocês podem compartilhar No meu grupo Vou pedir pra alguém Que eu tô Não tô com o meu grupo De fácil acesso Podem compartilhar No meu grupo Do WhatsApp Por favor Pessoal que tá no meu grupo Falem que eu tô aqui Na live também Entendeu? Mas cara Nesses próximos dias A gente vai fazer você Quando você virar afiliado Você vai poder explorar Mais coisas da Twitch Que são interessantes Tem como bloquear Certas palavras Na Twitch Você tem como o que? Desculpa Bloquear certas palavras Na Twitch A Twitch automaticamente Bloqueia algumas palavras E outras você pode mandar Bloquear pelos seus bots Tem, tem Vamos botar então Ah tá É lá no meu canal O urro É o urro? É, você pode ir no Nightbot E proibir isso Ah, tem no Nightbot Você tem que botar no Nightbot É O Red perguntando Como é que é Red Dos banimentos relâmpagos Como é que é? O banimento relâmpago O Twitch palavra é bem melhor Show de bola O Juninho por aqui Aí, Leandro Joga Free Fire Joga Free Fire Ai, Free Fire Joga Free Fire Meu amigo Se você permitir Eu vou ficar aqui Durante a sua transmissão Pra caso você tenha Alguma dúvida Não, fica aqui Não, se você for sair Eu ia te puxar de volta Não, não O outro vai ficar aí Beleza Tá, daí agora Como eu ainda não tô parceiro Nem Twitch Prime Ainda aceita, né Tem que esperar É, só afiliado Só afiliado E o Sano só deu uma ideia Depois eu vou botar uma imagem Do QR Code Vou botar até no canal Aqui embaixo, né A pessoa consegue doar Pelo QR Code ali direto, né Esses painéis aqui embaixo, mano Você tem alguns painéis aqui Antigos, né Você pode botar Todos os painéis ali Entendeu? E é na sua página principal mesmo Que você atualiza isso, tá? Pra você vai aparecer Uma opção de editar painéis Aí pronto Você bota aí as paradas todas Entendeu? E teve alguém que perguntou Se eu que sou veterinário Sim, galera Eu que sou veterinário Siga o meu canal Meu canal Aê Pois é, Sano Pagá isso aí Julinho, você ainda está interessado Nos serviços Da Banimentos Relâmpago? Olha, eu acho Olha, eu até vou deixar Contratado esse serviço, Red Mas eu acho que na Twitch Aqui não vai ser muito preciso, né Porque na Twitch aqui A galera se comporta Que é um... É Eu mesmo Em dois anos Eu bani acho que duas pessoas Pois é Muito pouco Aqui a galera se comporta Lembrando que aqui O banimento é por IP, né Não tem como flodar É, exatamente Se você for banido Você não consegue voltar Nem se você trocar teu nick E você só consegue tocar teu nick Uma vez a cada dois meses É É o Checker Checker Comenta Como é Ali o Caiu o controle ali Tá perguntando É o Paulinho Paulinho que participa Do nosso RPG lá também Com o Zeguito Ó, quer ver? Eu vou Com a autorização do Julinho Eu tô postando O meu canal aí, galera Esse sou eu Ó Checker Checker É o Paulinho Lives de jogos Retros Música É Muito bate-papo E muito É Muita Ah, é o Jota Porra, Jota Peraí, o Jota Eu tô ajeitando ainda, Jota Peraí É barra mod Barra mod E o nick da pessoa Passo Você pode também Você sabe o que você pode fazer também? Você pode clicar no nome da pessoa E vai ter a opção de De dar mod pra pessoa Ah, é mais fácil, né Porque de ficar digitando É, tudo bem Promover Ah, promover para mod Isso? Promover para mod Aê, pronto Vê, comenta aí, Jota Vamos irmão do cara do Castelo da Havana Melhor do que Boulos, né Luciano tá falando Olha o Hanfler Tá aí, ó O velho cavaleiro de ouro O Hanfler tá aí Ó, o Hanfler tá aí também Isso aí, vai Dando teus mods aí, mano Vai dar os mods O Red E depois você pensa Quem você quer que seja mod Quem você quer que seja VIP O VIP você vai poder dar Mais pra frente Teremos dos áudios aqui Você pode botar áudio aqui Você sabe, né Ah, tem os áudios Que nem no meu canal Ah, é, tem os áudios Opa, a Sanum já mandou Agora vai, hein Bem-vindo a Twitch, meu pai Mandou cincão já no PicPay aí, ó Valeu, Sanu Boa, Sanu Obrigado, Sanu Ah, tá É porque Eu lembro que a gente não configurou O som dela Mas é que pelo É porque tá do PicPay Acho que é diferente, né Ah, tá O que é exatamente o VIP? VIP é pessoa muito importante Ela é facilmente reconhecida No charge E dependendo do Julinho Pode ter umas permissões Que pessoas não vips E não mods Não têm O que? Charivão? Será que é o charivão? Não, charivão é 3 Não é o charivão Checker, checker tá aqui Ô, Hanfler Como você acha que O nosso querido Julinho Conseguiu configurar isso tudo? Se não fosse por nada O Julinho teria dormido 402 seguidores já Caralho Tá lindo, velho Você começou com 200 e pouco Nossa, era 200 E a gente já tá com 400 e pouco Vai chegar a 200 Esse pré-requisito Você já alcançou, meu amigo Pra virar afiliado Ah, gente Depois os Depois os Depois os VIP Eu quero distribuir Depois os Na semana agora Já posso dar os VIP pra galera Ah, eu quero ser VIP Ah, tu não quer ser moderador? Quer VIP? Não, eu prefiro VIP Porque eu não sou Eu não me sou capaz De ser moderador Ah, tá Ah, é nóis, Hanfler Se o Julinho Pôr o VIP a 100k Eu vejo a live Até conseguir Como é que é? Ah, sim É porque é o seguinte, Julinho Você não pode ainda Mas quando você virar Afiliado Você vai poder configurar As moedas do canal Sacou? Aham À medida que a pessoa Vai seguindo Ela vai ganhando moedinhas E você pode botar Prêmiozinhos Que nem o meu Por exemplo Do Polichinelo Da hora do lanche do gato Essas paradas assim Que você pode criar os seus E alguns canais Colocam VIP Entendeu? Porque a pessoa Só pode ganhar esses pontos Se ela te assistir muito Ou doar muito pra você Então, querendo ou não O VIP Você pode fazer a pessoa Conquistar por Tempo te assistindo Por exemplo Entendeu? Você pode Por exemplo O Kane Ele vende o VIP A 90 mil pontos Por exemplo Que é coisa pra caralho Entendeu? É uma ideia Depois a gente vê isso aí 100k é muito Só pra finalizar Quem é Twitch Quem é inscrito Ou seja Quem apoia o canal Financeiramente do Julinho Como se fosse um membro Do YouTube Ganha o dobro de pontos Ó, vem uma Lorena Até aqui na Twitch Primeira Lorena Na tua Twitch Valeu, Leon Primeira Lorena Primeira Lorena Ô, Ralf Claro que eu confio Meu querido Tá achando Obrigadão, Leon Coloca Mil, não sei o que V7 X7 Mas é, esquema da moeda Depois que vier o esquema A gente vê certinho Daí Eu já tô Já tô até confuso Eu coloco Calma, calma Calma, cara Calma Faz a tua live Joga o teu joguinho Vamos jogar o X2 Bora jogar o X2 Vamos jogar o X2 Bora bopar Bora bopar Aquele Tau de Charivan Ele é muito linguador Ó, o Mago Maid 2112 Também tá rosteando Valeu Obrigadão Chegou chegando Bom te ver por aqui Ó, o Tau de Fala lá Tem uma galera Com Twitch Prime Que pode ser Que queira te apoiar Mais pra frente Aê, Tau de É nóis Sim O meu Já falei O meu Prime Vai ser seu Cadê o Paypal Pois é O link do Paypal Tem que colocar Mas é o mesmo ainda É o mesmo Alguém pode postar Por favor Lá no canal do Julio Postar Depois eu vou configurar Esse painel Que deve estar embaixo Ali né A pessoa pode só Clicar embaixo Se vocês descerem A tela Aqui tem um painel Com algumas coisas Opa Malspark Mandou 5 Quinto pro Lorena Valeu Malspark Também ó Direto pro PicPay Ó, valeu meu velho Obrigadão mesmo Você viu o Leon aí O Leon tá aí também Hã? O Leon tá aí também Ele mandou o PicPay também Mandou a Lorena E o Malspark Mandou 5 Lorena Ó, eu creio controle Meu Prime é teu Ai, que beleza Vamos ver, mano Vamos ver E o resto é fazer O que você quiser Bater papo Jogar Ter aquela resenha Maneira do teu canal Entendeu? Jogar os seus joguinhos Bacanas Você se estourou de quê Com o meu vídeo Do Catmario, Felipe? Ah, mano Que bom Que eu estourei Foi outra coisa Jogando aquela merda O som tá tudo de boa, gente? Deixa eu ouvir aqui Tua live Pera aí, rapidinho É que agora Tá sem som Pera aí Bem que o Shecker Tinha falado Que o público do Julinho É engajado É engajado, velho Quando você fizer aquelas lives Que o chat pode participar do jogo Meu amigo Você vai ver Tu conseguiu configurar o do Mega Man No fim, não lembro Eu consegui sim Mas eu achei o crowd control De Mega Man Meio chato O de Super Mario World É mais engraçado Tinha do Zelda também? Sim, sim Zeldinha Eu vou testar Esse mês que vem O de Symphony of the Night Também Ah, legal Vai migrar pro Twitch Julinho, eu acho que você pode criar enquete Eu acho que você pode criar enquete, velho Se você quiser depois Perdi meu mod no YouTube Ah, o Natal também Ah, é o Natal também Ó, o pessoal pedindo joguinho Aí, ó Bacana, velho Aí, João Paulo de Guaí É o churrasqueiro aí, ó O churras é pela Twitch agora Valeu, João Paulo Mimicaio Agora é mundisse por aqui também E aí, mano? Caraca, mano Parece um sonho, velho Eu estou com o joguinho aqui Aí, eu aqui Na Twitch Na Twitch Bora Ah, o Metal Master está travando pra ele Mas calma, gente Como eu ainda não sou filiar Não sou parceiro Da Twitch Aí vai ficar só em qualidade alta Pode ficar meio ruim pra alguns Mas a tendência é melhorar 130 pessoas Vai melhorar, gente Vai melhorar pra todo mundo Na minha live tem gente Que só consegue assistir Ah, assistir a 160 mesmo É, vai tarde Mas logo você vai ter, cara Ó, gente Aguarde por junho aí Que o junho vai ter bastante coisa pra nós Junho vai ser bastante live Tanto pelo YouTube Quanto pela Twitch Só bater as horas de live Que já vai virar parceiro É quantas horas mesmo? Depois a gente vê Quando você terminar a live Que vai aparecer As suas conquistas No teu painel de criador Que eu não lembro Porque eu sou afiliado há tanto tempo Que eu não lembro O meu negócio é buscar Julinho, se você manter essa média Cara Essa média Em uns 2, 3 meses No máximo Você pega parceria, tá? Coisa que eu tô lutando há um tempão Você já vai ter Porque você já vai ter 130 já, né? Imagina Galera Vamos apoiar o Julinho Pra ele virar parceiro aqui, galera Opa, o Hanfler Mandou dois Bem-vindo a Twitch Sempre acredito em seus seguidores Semana que vem eu começo também Valeu, Hanfler Mandou também PicPay aí, ó Ó, o Paulo Miguel também mandou aí, ó Ah, não O Hanfler foi pela Pela Streamlabs Aí, valeu mesmo, Grisado Para o Streamlabs, aí, ó São todas as formas que você fica Com mais de... Boa, só Jujado, meu velho Daqui a pouco tá todo mundo na Twitch Valeu, Paulinho Obrigado mesmo Imaginem, galera Eu fazendo uma live colaborativa Com o Julinho Tudo na Twitch, velho Aí vocês podendo abrir O Twitch multi-stream Vocês podendo ver as duas lives Na mesma tela Porra Porra É foda Até menos Acho que com 75 na média Já consegue É, a parceria é 75, né Então, porra Parceiro é 75 Mas não é só isso que eles olham, não Isso é o mínimo Depois eles vão ver Quanto tempo você tá aqui Essa coisa toda E pode ser que você não consiga de primeira Mas, assim É... É questão de tempo Se você quiser Você vira parceiro Olha o público que tá aqui Se você quiser Essa parceria é tua, mano Uhum Ó, Rockzinho Será que o Icarus terminou a live dele, né Não sei O Rockzinho às vezes aparece aqui no meio da live do Icarus Deixa eu ver aqui Vou ver aqui O Icarus tá aqui, ó Com 37 pessoas lá Ó, ele tá seguindo agora E aí, Icarus Oito horas e sete dias, Thiago É, ó São oito horas e sete dias Mas não é oito horas por dia, não, tá A gente tava roteando o Icarus Agora, porra E aí E são sete dias diferentes, assim, né Então, tipo Não é só fazer oito horas ou sete dias Tá faltando o Charivan Cadê o Charivan? 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 Faltou o Charivan Ele tá fazendo live, né Hã? É, hoje ele fez Deve estar dormindo Aquele cara tem o sono mais desregulado É, isso é verdade Checker, Rund Não, Checker, Rund X4 com o Julinho na Twitch Quando? O Sano Aqui quando? Quando ele quiser, pô Hã? O Checker não tá no chat da Twitch? Tô sim, tô sim Aqui, olha eu aqui Olha eu aqui Aí, ó Tá ali, ó Tá a música que vai te marcar Icarus agradeceu pelo host Mandou um beijão Manda um beijão Pra ele, ó O Roquinho Manda um beijão pra ele lá Julinho na Twitch Vencemos Ele não cansar Exatamente, Tamir Você vai ver, ó Julinho vai ficar Vai ficar milionário aqui Você vai ver Ele não cansar Era a Tamir E o Checker Me convencendo Vem pra Twitch Ó, gente O plano Um dos planos Pra junho, né Nas lives Vamos fazer aquela Maratona Mega Man Zerar o máximo De Mega Man possível Camilo Ernesto Mandou Metal Man Sou eu Criativa Criatividade Zero Mas tamo junto A Twitch Ô Camilo É nóis, velho Leon, meu PicPay É arroba Checker Checker Tudo junto Aí você vai achar dois Um é o Checker Checker Outro é o Borrabib E o Borrabib É meu pai Se você quiser dar Uma brana pra ele Ah, é? É, mas E eu sou o Checker Checker Papai usa Também usa Eu tô ouvindo No meu canal E digitar Exclamação Doar Que aparece nos links Também Morri aqui Charivão apareceu No Dump Prometendo mostrar O rosto novamente No final do ano Ó Ô, amizade Ô, amizade Bora filmar E mostrar Ah, a Débora Tá aí também Débora É a D Como é que é a Débora? É a D Devog Qual o comando Pra banir palavra? Ô, Nathan Eu não tenho certeza Faz o seguinte Digita barra No chat E vai aparecer Vários comandos Pra você Dá uma olhada Só digita Exclamação É só digita o barra E você vai ver O Juninho tá tipo criança Mas eu acho que Banir palavra Banir palavra Acho que é só Supermoderador Ou só o Juninho Tem um supermoderador? Tem Mas é supermoderador É pra StreamElements Os StreamLabs Entendeu? Depois eu falo pra você Dos bots Até os do DOS Não, os do DOS não Os de Nintendinho Os X Vou tentar jogar aquele Aquele lá O Rockboard Que é de tabuleiro É... Pai do Tia Que faz gameplays também É... Fica ele lá Com o Ike Batista Fazendo No caso Aquelas duas lives Aqueles dois momentos Que eu parei a live Pra configurar Virou uma... Ele ficou salvo Com uma live Separada ali Olha, o Leon Me doou uma Lorena Ah, uma Loreninha Obrigado, cara Mega Man LED Você tá na conta também Vitor doou 10 Lorena pro Checker também Obrigado, seu lindo Vitor doou 10 mil Como assim, Vitor? Fica ameaçado, né? Não tem como doar nada agora? Não, não, não Isso aí é uma mensagem Só É sacanagem Não tem nada não Isso aí é zoeirinho Tá me sacaneando Uma zoeirinha nova É Zoeirinha nova da Pitch De Game Gear De Game Gear também Vão ter que jogar tudo novo Quero deixar uma playlist Até lá depois No baú Seja eu fazer aqui Na Twitch Ou for no YouTube Quero deixar Tipo Ter registrado No canal lá Todos os Mega Mans Olha o Mouse Spark Você viu a mensagem dele O Dan comentou Que iria comprar Uma máscara De Charivan Pra trollar o pessoal Na live, né? Pra aparecer justamente Aí recomendamos Uma do Shider Ou Gavan Sacanagem Tenho que me acostumar Porque aqui Não tem foto da galera Não, não tem foto da galera Mas tem outra coisa, cara Repara que o teu delay Tá mínimo, mano Ah não, delay Eu nem preciso configurar Que no YouTube tem configurar O delay aqui É muito menor Do que o no YouTube Eu acho que é menor Que até o Como é que é? O seu delay Só aumenta Se a sua live Ficar caindo muito Aí o delay Aumenta com o pessoal Aí o pessoal Tem que dar F5 Pra diminuir Ah, no YouTube Eu tenho que botar Latência ultra baixa Eu acho que aqui Tá menor Não, aqui você nem precisa Se você botar Ela fica mais baixa ainda Quase em tempo real Sim Mas você separou o Charivan Eu tô ligado O mouse Eu entendi O Spark Em breve tem que decorar O nick de todo mundo Tem uma galera aí Que tem um Prime A galera do Prime Já vai aguardando Ganhei o presentinho Da patroa Aqui Uma rapadura E uma rapadura? Uma rapadura Uma paçoca quadrada Aqui É uma paçoquinha quadrada Presente da patroa De inauguração Da Twitch A qualidade Da imagem Tá vendo? Ali é recompensa Aí tá, Miriam Ali é recompensa Ali é recompensa Eu contou Isso que a imagem Tá boa A qualidade Tá melhor Isso que tá Em 480 Sim Então Por isso que a Twitch Às vezes é mais pesadinha Pra assistir Eles pegam O 480 E sobem o nível Do 480 Entendeu? Eu tô vendo você Em tela cheia No meu monitor maior E não tá pixelizado Pois é Loucura Pesta de inauguração Fantástica Isso aí, gente Obrigado, cara Eu falo, gente Eu sou felizado Eu sou felizado Com essa galera É mesmo, velho Eu sou felizado Com essa turma Tá recomendado Em retrô O Sano disse Primeiro Tá recomendado Em retrô Primeiro dia Será? Ok Já estamos Recomendados Assim Ô, louco 480p Aqui tá melhor Que 1080p No YouTube Você já tá Com o canal Recomendados? Deixa eu ver aqui Ó, o Belsano Diz que já tá Pra ir lá Sim, apareceu Com o canal Recomendado Eu tô te falando Cara, no Twitch Você nasceu Pra Twitch Aqui vai um apoio De alguém Que respeita Muito Curse Como é? Curse Curse Não entendi Curse Curse Isso aí São emotes Emotes Só que não aparece No PinkPen O PinkPen não aparece Pô, eu ia Brigadão, velho Obrigadão mesmo Só que eu acho A minha tela De espectadores Ela demora pra atualizar O Sérgio Tá 135 pessoas Pra mim Tá 127 Sim, mas é assim mesmo Demora um pouquinho Ou então a sua Tá um pouco mais à frente E vai aqui pra 127 Ah, tem a caída Né É Ó, o meu caiu Pra 132 Agora Aqui Naldrade Julinho Tá fazendo Não é assim O que você tá fazendo Julinho Agarra ali Agarra ali Agarra ali Vai ter que fazer Um bonezinho roxo Você tem que fazer Um emote, velho Opa Mouse Park Mais 5 A versão do GameCube Network É semelhante A versão clássica Ah, tá na lista Também, ô Mouse Brigadão aí Mais 5 Após, ô louco Então, na inauguração hoje Você tem alguma dúvida De que me superar? Hã? É que ele postou assim Já superou o cheque Rapaz A minha média É de 60 Média De 60 e poucas pessoas Eu tô lutando Pra pegar a parceria O Julinho vai conseguir Em um mês Se ele quiser Se ele quiser Ele consegue em um meizinho Aí, mano Só se dedicar Vamos lá, então Abre live aqui O pessoal vir assistir Entendeu? Trazer uns joguinhos Se o pessoal vir Pra passagem Não só dá motivo Aí o Julinho Não só dá motivo Aí o Julinho me dá uns ganks Aí, né Ah, vamos Vamos gankar um ou outro O Charivan Ah, o hashtag É um crossover de lives aqui Porra, Juninho Bora fazer uns crossover de lives Os crossover Porra, com certeza Jogar um usuário para aí, ó Ó, pessoal Ative as notificações Que a notificação da Twitch Funciona muito melhor Do que no YouTube Sim, galera Vamos lá Às vezes demora um pouquinho Pra notificar Mas notifica Ativa o sininho aqui embaixo Eu tenho aplicativo no celular Toda live que começa De todo mundo que eu sigo na Twitch Eu sou notificado Vale a pena Deixa o aplicativo no celular Que notifica certinho, cara Como é que é isso? O Charivan perde a linha? Ai! Olha que tá aí Meu Deus E aí, Red? Seja bem-vindo A gente tá aí Seja bem-vindo Muito boa tarde a todos Eu tô bem-vindo na roxinha Ó, o Vitor botou ali o comando Valeu, Vitor A gente tava brincando Naquela hora da doação Ó, os emojis do Dan aí O pessoal quer No caso, o Marcos Ele tá usando emojis do Dan Porque ele é patrão do Dan No caso? Sim Ou ele usou as moedas Do canal do Dan Que ele pegue um emoji Isso é que é legal O cara pode usar os emojis De tudo Vou criar uns emojis Depois pra mim Poder usar Claro, mano Você tem que pegar seus emotes E trazer pra cá Sim Mas você tem que virar Primeiro africado, eu acho Sim, não, não Depois quando tem um tempo E pra ter emotes Pra o pessoal usar seu emotes Você tem que ter como O pessoal se inscrever Boa noite, Marcos Daqui a pouco vai ver um pessoal Que nunca te viu na vida Aqui, entendeu? Pra começar a te acompanhar Pra assistir Até porque você tá Você tá com mais gente Assistindo do que o Cheezy Você sabe quem é Cheezy, velho? Não, sei Cheezy é o speedrunner De Mega Man De Super Mario 64 Ele tá jogando Call of Duty Se ele estivesse jogando O jogo dele Teria 800 pessoas Agora, você tá com mais gente Do que o Tóquio Tóquio é um dos tops De Mega Man X De speedrunner Ele tem 84 pessoas Você tá com 130 Então se o pessoal For precisar da categoria Mega Man X Jogos de X Você vai estar Estourando, entendeu? Vai daqui a pouco Aparecer as pessoas Oh, Maus Park Valeu Mais uma quadrupla Lorena Uma quinta Para Lorena Obrigadão, Maus Tá, e quantos que tá O cara do Mario Tá jogando Call of Duty Tá quantas pessoas assistindo? Ele tem 122 pessoas Assistindo o Cheezy E só que ele tá jogando Call of Duty Se ele tivesse jogado Super Mario Teria umas 800 mil pessoas Assistindo, né? Sim Mas ainda assim Cara Ô, valeu aí Micael Micael mandou também É nóis Não sei se é pickpay Ou se é Steam Labs Valeu, valeu Achei que era Steam Labs Ah, o Marcos Ele ganhou uma assinatura De presente do Dan Ele tá falando ali Ah, daí ganhou o emoji Ah, daí ele fica com o emoji Daí pra ele Mesmo que ele não seja mais É, não, não É, se ele ganhou Inscrição de presente Ele desfruta de todas As vantagens De ser inscrito Aquele canal por um mês Entendeu? Ah, tá Que no momento Ah, tá Então, no momento Ele é patrão Do Dan É que nem Netflix Quando tu para de assinar Tu não consegue mais usar A repetição da live Como assim repetição da live Ô, Metaldão O que que você tá querendo dizer? Você tá querendo dizer dos vodges? Julinho já pode acionar A repetição da live Você sim fala com Como assim repetição? Sim, sim Eu tô perguntando O que que ele quer dizer Com repetição Que eu acho que ele tá querendo dizer Com os vídeos gravados Os clipes, no caso Não, tem clipe Tem vídeo Ou então ele tá querendo dizer Que que você pode fazer Você também pode Pegar suas lives Que já aconteceram E retransmiti-las Aqui mesmo Entendeu? É tipo um VT Sacou? Sim, sim Mas eu não recomendo Fazer isso Até você pegar parceria Ah, sim Porque menos pessoas Vão assistir com certeza Né? Sim, claro Tem gente que não gosta De repetição de live A maioria não gosta E você Isso vai pra tua média De viewers, entendeu? Então sua média vai cair Vai cair Então tá legal E sobre os vodges Os vodges Eles ficam Pro pessoal assistir Você pode Uploadar eles Fazer o upload deles No Youtube Que não te expliquei Deve ser quando a live termina Deixa em destaque Pra não perder a live Não, não Não é isso não Eu acho que tava Querendo dizer É que o pessoal Bota a live Pra continuar E ficar tocando a live 24 horas por dia Até a pessoa Entrar ao vivo Eu não recomendo Fazer isso Até pegar parceria Porque as views Vão pra tua média E menos gente Que vai te assistir Aí Falcon Tamo aí na Twitch É, o que acontece Na Twitch a live Ela fica 60 dias Eu acho, né 60 dias pra quem é Twitch Prime Que é o seu caso Você é um usuário Twitch Prime Ou pra parceiros E 15 dias Para pessoas Meros mortais Então o que vai acontecer Gente, as lives Todas eu vou upar Lá pro Porque tem esse recurso Eu consigo upar a live Lá no canal do Youtube Então essa live Depois vai ser upada Lá no Rocking in Place Sabe o que é o melhor, cara? Você nem precisa baixar a live E botar lá de novo Não, ela vai direto Ele upa direto Pode botar o título Quando vai sair o vídeo Tudo pela Twitch Hospedar lives no canal é ruim? Não É bom Pode hospedar sim Inclusive o Juninho Vai hospedar as minhas lives também Eu também vou Vou deixar hospedado Ô meu querido Vai ser bom Vai dar bom O pessoal Super curtiu aí O galera tá apoiando Valeu, Marcos Vinicius Tá hosteando É nóis Não, hostear Quanto mais pessoa hostear Melhor Sim Apareceu o clipe No chat Não, não Apareceu o clipe O Naldrads Que clipe Agora o mais importante De tudo Crowd control Ô Natan Crowd control O Jurinho só vai poder fazer Quando ele for afiliado Antes de afiliação Ele não consegue fazer Crowd control Ó o Vitor também Tá hosteando Valeu Pra doar é por onde? Overdrive Você pode doar pelo PicPay Ou pelo Streamlabs Os beats Que são O equivalente É super chat O Jurinho não tem acesso ainda Porque ele tem que vir afiliado Mas vai aparecer no chat depois Se vocês doarem beats Pra ele ou se inscreverem É, no momento É só pelo Streamlabs Que é pelo pau Que tá o link No fim eu não botei o link aqui Tem que pegar lá no canal Ou no PicPay O Bard Depois que eu virar parceiro Da Twitch Aí sim que vai Eu não sei onde é que fica Algum moderador do Jurinho Lá do Youtube Pode pegar o link Do PicPay dele E do Streamlabs Pra ir postar aqui no chat Pro pessoal Por favor Já veio pra Twitch Quando vai rolar o chacão? O chacão? O chacão? O chacão? Tem que ter chacão? É regra? Não sabia Vou repensar aí Vou repensar aí Ele não consegue postar link Eu acho que só moderadores Conseguem postar link No teu canal Você tem que ver tudo isso Demora pra virar parceiro? Ele precisa em 30 dias Ter média de 75 pessoas assistindo Transmitir por 12 dias diferentes E transmitir por pelo menos 25 horas No total Em junho agora Ou seja, pra mim demora Porque eu tô começando a ficar conhecido Como lives agora só Agora o Julinho Que já faz lives Há tantos e tantos anos No Youtube Só depende de vocês, galera Porque o público Ele já tem há anos Eu só queria saber Falar inglês Porque já começam a aparecer Uns gringos aí Fala, Jota Fala, What's on you? Hã? Como é que é? What's on you? Não sei o que Eu vou ter que Ficar uma zoninha contigo Ó, o Jota Conseguiu botar link Do Stain Labs ali Valeu, Jota Você sabe o que o Jota conseguiu? Porque ele é moderador Ele é moderador É moderador, moderador Entendeu? Depois você pode configurar Se você permite Que qualquer pessoa Bote link Ou só moderador Ou vips Entendeu? Eu não deixo Qualquer pessoa postar link Porque muitas vezes Aparece criança Às vezes, né? Sim O Mousetrap já posta Um vídeo Engraçado Alguma coisa Que eu não quero Que poste Entendeu? Sim Então, tipo Eu boto normalmente Para os vips Eu deixo os vips Entendeu? Fazerem isso Aí, ó O Sérgio pegou o link Nos apoia E com a doação direta E não apareceu o link Com uns Uns asteriscos Merda Depois você vê Os cores E os seus vips Entendeu? Vip normalmente Pode postar link Também Ah, beleza Depois quando começar Os vips Eu vou distribuir Para a galera Depois Opa Então você não vai dar Você vai distribuir É isso mesmo Jogando a saudade Olha aí Olha o Fábio Tá aí Aí, Fábio Ué, então Onde que deu o Fábio? O Fábio Cheguei Olha o Fábio Olha o Fábio Beleza Ó, 431 Eu acho Eu não lembro Seu cor era quantos Era 200 e quanto Não vai lembrar, né Checa? Quantos tinham? É, 200 e 70 Mano, você já Você já vai ter Quantos requisitos Só falta você fazer Mais lives Você tem que fazer lives Em mais dias agora Sim É um mês Por mais ou menos Em 30 dias Você tem que fazer X número de horas X número de lives E as pessoas Vai para te ajudar Afrodite e Ravel Também Bom, galera Eu achei que É que tem muita gente Que fala Que não consegue Mas tá muita gente Que acompanha lá Claro que sim, mano E você tá em evidência No Mega Man X2 Você é o streamer Que mais tá tendo gente Assistindo agora De Mega Man X2 Então, se alguém Procurar Mas quantos estão jogando? Eu acho que é só você Mas não importa, velho Você tá lá, mano Com o nomezão Todão lá pra você Entendeu? Sim Tava muito ruim No U-Bug É, ó, Leão Tá vendo, ó Leão de Leão Aí, Leão Eu acho que eu vou perder Um subs pra você Mas pra mim tá lindo, velho Não tem problema, não Tem robôs que você vai ser A atração principal No instante da Twitch, mano Lá na BGS ano que vem Ah sim, porra Imagina quanto o cara Quanto o cara tem que ser Pra ser um instante da Twitch, né Vai que é sucesso Valeu, Pozoni Ó, o Souza Santos Mandou o cincão aí, Souza Obrigado Souza, Souza, Souza Brigadão mesmo Porque no instante da Twitch Quantos, a galera que É, tem instante da Twitch Eu nem lembro Devia ter, né É, sim Tanto que o Viverão foi No passado Ah, é Ah, os caras Tem que ser grandão De certo, né Não, não sei Depende muito, entendeu Imagina o Julinho Alanzoca No instante da Twitch Oh, louco Ah, eu lembro Do Alanzoca Verdade O pessoal continuou Se seguindo, velho Isso aí, velho Valeu, Gorizada Obrigado aí Pela Pela confiança Galera Seguindo a gente Não importa onde O braço do Julinho Vai inchar Vai inchar Na GIF Por que a gente Tanto bater Tanto bater Ô, Nathan Sim, velho Eu acho que o YouTube Ele não apoia bem O Stinker mesmo Sabe A Twitch Tem muito que melhorar Mas é bem melhor Mas já é bem melhor Se tem Julinho Tem galera Castrevânia Castrevânia 64 Vai rodar Vai rolar aqui Eu joguei o 64 Ah, aquele dia Tava jogando Até a Tamir Não sei se ela botou no chat Eu gosto daquele jogo Eu gosto daquele Castrevânia O 64 eu adoro, velho É aquele jogo ruim Que eu gosto Então, eu também É o pior jogo Que eu gosto Assim, é o jogo Que eu gosto Que é o pior Assim O jogo é ruim É ruim Com força Sim Mas eu agora Obrigado É aquele jogo Que tipo O ruim é ruim Mas eu me divirto Eu gosto dele, sabe Porque eu joguei na infância Então, porra Na época Era o que tinha Imagina Ver um Castrevânia 3D Na época Foi bacana Olha o Wagner Watching Tem limite de horas No YouTube São 12 horas Ele tem que abrir outro Não, mano Só pra fazer lives Direto aqui Não tem limite não Ah, verdade Isso aqui é perfeito Pra Isso aqui, galera Foi feito pra live Não tem um lance Daquele que o Dan Queria fazer Tipo, demonstrar Pra Twitch Que tem público Tipo, com uma transferência Já pra começar Aqui com o contrato Na verdade Já existe isso O Dan Tá meio atrasado Na verdade Já existe isso Como é que é o negócio? De você ter um Conseguir o contrato Com a Twitch No cenário retro Gamer Pro público Que te assiste Existe sim Uhum Eu tenho contato Talvez 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 Eu consigo aí Em breve Se eu conseguir Eu tenho uma vantagem Em relação a você A única É porque eu streamo Aqui a tempo Sim, sim Você Essa é a sua Primeira transmissão Mas se você Transformar isso aqui Na tua casa Meu amigo Você talvez Se eu conseguir Claro que você consegue Olha o seu público Quanto É que eles É que eles olham Muito também Se a pessoa Tem capacidade De converter Muito inscrito Também Entendeu? Então por exemplo É aquela coisa Eu tenho uma média De 60 e poucas pessoas Me assistindo Mas eu tenho 81 inscritos Então tipo Eu sou uma pessoa Que pode ser bem lucrativa Pra Twitch Por exemplo Então beleza Eles vão lá E podem pensar No caso Disse Esse meu amigo Agora Você pega por exemplo Uma pessoa Que é gigantesca Que tem 3 mil pessoas Assistindo E tem 100 inscritos Essa pessoa Não tem uma conversão Tão boa Então às vezes Consegue Usa o YouTube Só pra fazer chamada Pra cá Tipo o Maximilio Então Pra fazer a chamada É meio chato O YouTube Pode te dar um strike É Contra as regras Muita gente faz isso O Hashiro Inclusive Já tomou strike Por isso Ele ficar postando Vídeo lá Galera Eu tô ao vivo Lá na Twitch Bom Tomou strike Ele tá felizão Lá no Facebook É Ele tá no Facebook Ele pegou Um contrato mínimo Pegou o contrato mínimo Mas mano Mais de mil pessoas Assistindo ele Direto Não Isso que merecia Pegou Não tem problema Dash com Buster Que tira igual Mal chegou E já está em casa É Com a galera Como é que não vai se sentir Em casa Rapaz Essa galera Essa galera é foda Mano Essa galera é foda Daqui a pouco você bota o somzinho Tipo o Gbirge E eu Tá ligado Vai ficar sensacional Bota o som do Xerima Agarralii Agarraliii Agarraliii Valeu E achei que eu tava falando É É um dos desejos Que eu tenho É que eu falo assim Eu não sou o speedrunner Melhor jogador Mas eu Hoje eu digo Que eu tenho realizado O sentido De que eu sou Uma referência De Mega Man Com a galera Sabe Pô Lembrou Mega Man Lembrou Julinho Sabe É um dos sonhos Tipo o Gbirge Dane-se Entendeu O problema do Youtube Não é Com o Facebook É com a Twitch Você pode divulgar Você não pode Galera Eu tô em live agora Vamos lá Você não pode fazer isso Entendeu Tipo Você não pode fazer isso num vídeo Você pode fazer numa live Agora num vídeo Você não pode fazer É mas A gente tá com a maldição Lá no canal Que falou Twitch A live caía Sim Mas o Facebook não Preparou É Por que? Porque A Twitch É onde Tem 73% Das pessoas Que assistem lives No mundo 73% Assistem Twitch Acabou O Facebook Acho que são 8% Ah o Play 4 O YouTube São 17% Então tipo Eles tem que tirar Não é do Eles não tem que bater No Facebook Eles tem que bater Na Twitch Sim Ah tá Mas tá conseguindo Ver pelo Play 4 Não sei como é que ela fez Mas ela conseguiu Ah boa Tamires Aí sim Vou subir lá meu compadre Julinho 4K O irmão do Corey Mudou o conteúdo De Retro Retro Fighters Pra GTA 5 A irmã Ah é A Cíntia tá A Cíntia tá no GTA 5 Tá Ela cresceu pra caramba A Cíntia Eu vejo Eu sigo ela no Face Lá vejo Natan Você tá falando da Twitch Vamos lá Não existe bot Pra você falar palavras Esquisitas na Twitch Não existe Esses bots Estão em beta Sendo colocados Os streamers De maior relevância Tipo o Yoda Tipo a Lanzoca da Vida E normalmente Eles colocam o bot Porque tipo assim O que que esse meu amigo Que trabalha Com Os bastidores da Twitch Me falou Ele falou o que Na verdade Os grandes streamers Eles tem Moderadores da Twitch Vigiando eles E aí A partir do momento Que ele fala Alguma Babaquice Alguma coisa Errada Eles vão lá E botam Cortam Manualmente E botam Bot Pra falar Pra 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 Vigiar o cara Só que em breve Teremos bot Pra todo mundo Na verdade É essa Aí vamos ver o quão chata A Twitch vai se tornar Né Mas eu Não tenho problema nenhum Com a Twitch O Christian Eu tô treinando Pra Speedrun É tipo Quando saiu Da Speedrun Eu sei o Leon Mas é porque A Twitch é diferente Né meu amigo A Twitch é bem diferente Do que StreamCraft Essas paradas Twitch já é grande Não é interessante Pra Twitch fazer Contrato Com um canal pequeno A não ser Que ele tem Uma alta taxa De conversão Na minha opinião O Dan Tem uma alta taxa De conversão É capaz De ele conseguir Alguma coisa Mas ele vai conseguir Um contrato De menor De conversão Do que StreamCraft Entendeu Que é aquela coisa O Ninja Estava aqui na Twitch O Ninja pegava Às vezes 70 mil pessoas Assistindo o cara O Ninja é aquele Que foi pra Mixer Né Teve em todo mundo É ele mesmo Aí ele foi pra Mixer O maior cara Que tinha Viu o que aconteceu Com a Twitch Adivinha quantos viewers A Twitch perdeu Dos 70 mil Que assistiam a ele Nenhum Nenhum Perdeu nenhum Eu só tô com o chão aqui Alguns assistem lá Mas continuam na Twitch Assistindo outros canais A diferença é que Não tô assistindo o Ninja Tô assistindo outras pessoas Ponto Entendeu Então tipo A Twitch Ela tá acostumada A lidar com canais Gigantescos Entendeu Oferece essas paradas Todas Pros caras grandes Né Mas Porra Por que que não pode Oferecer uma parada Menor Pros canais menores Também Não é não Leon Pô mano Eu ficaria feliz Com os 500 dólares Aí ó GG Não marca o dólar Do jeito que tá Não marca o dólar Do jeito que tá Diz esse meu amigo Que se eu chegar A 100 pessoas de média Eu consigo Talvez um contato De 500 Talvez de mil Mas assim É o que ele acha Eu não Pois é Então a Twitch Tem um esquema de contrato Tem Tem um esquema de contrato E como eu só faço live aqui Pra mim é fácil Entendeu Pra mim seria fácil aceitar E os outros apoios Seriam todos meus Entendeu Valeu Luiz Luiz Eduardo Obrigadão mesmo Peço pra você no Twitch É nóis O Fluttershy Ele foi pego num bote Por falar uma palavra Muito parecida Com aquela outra palavra Que não podia falar Um M E também foi de justiça do cara Não pode falar essa palavra Foi de justiça do cara Porra A palavra Guará Guará aí ó Grande Guará Julinho não pode usar o pulo com dash Julinho Guará ali meu Guará ali Seria uma boa pra todos vocês Alguém foi banido já O Nathan já mandou banido Deixa eu ver o que que a A pessoainha falou ali Não, não sei Pra mim não aparece nada Que eu não sou mod Então não aparece Ai cheque Ai cheque Ah tu não quer mod né Tu disse que é VIP né Ah é Eu quero VIP Eu quero VIP 500 dólares Compro um Uno Compro um PS4 É velho Não mas eu te mostrei O tanto que eu vou receber Mês que vem Até aqui E olha o que o mês não acabou Não é nada mal Pra complementar a renda Nada mal É eu agora Tem que dar jeito né gente Eu vou estar parado em casa aí Recebendo salário menor Contra o pessoal que não está sabendo então Vai Não gente Por que que eu falei que em junho A gente vai se puxar aí Porque eu vou trabalhar mais essa semana agora E depois de sexta-feira Eu vou ficar um mês em casa inteiro Parado Porque a minha empresa está em crise Por causa do coronavírus É uma fábrica de pneus Não está vendendo pneus Pra não demitir os funcionários Eles estão Mais da metade da fábrica Vai parar Mas pra não demitir Eles vão fazer Meio que uma Suspensão de contrato Com isso eu vou receber Meu salário menor No mês de junho Podendo ser prorrogado Pra julho Pode ser que eu fique Dois meses em casa Se a coisa não melhorar Em dois meses Aí eu não sei Que pode acontecer Porque daí Vence o prazo Que o governo Tem de auxílio Pra empresa São três meses O primeiro mês A gente trabalhou reduzido A carga horária O segundo mês Vai ser A fábrica Metade da fábrica Parada E o terceiro mês Não se sabe Se não vai precisar Ficar parado também Metade da fábrica Então é aquela coisa Vou aproveitar Pra tirar esse tempo Pro baú Pras lives Pro baú Eu quero ver se eu Faço uma bateria De vídeos aí Dá pra tentar Até fazer uns testes De quadro Novo Pro baú Vamos ver Ou se eu Na verdade Eu falei isso Na live de ontem Eu tô na dúvida Se eu testo Coisas novas Ou se eu Simplesmente pego Esse um mês E gravo Que eu já tô gravando Do jeito que eu tô gravando Mesmo E é isso Eu acho Você tem que fazer O que você quiser E aproveita Pra fazer uns testes Faz um vídeo Com coisa nova E faz vários Nos que você está acostumado Então As views do baú Tá meio fraco Tipo assim Esse PQP Que saiu ontem Eu achei meio fraco Achei não Ele tá fraco Comparado com os vídeos De Mega Man E eu vou dizer Que eu botava A minha aposta Era no PQP Mais do que no X4 E o X4 Tá rendendo mais Até o Mega Man Maker Não tá rendendo Como eu achei que ia render O Mega Man X4 Boost Tá rendendo mais É Mas aí qual é o problema De quanto e quanto tempo Você posta vídeo Tem horário Pra você postar vídeo Tem um dia Eu tava postando Dois por semana Aí eu tenho que Definir Só que eu tava Ternando Assim como live Assim como live A minha dica pra você É Mano Já que você vai ficar em casa Estabeleça O dias na semana Que você vai fazer live Na Twitch Por exemplo Já que a gente tá na Twitch Vou sei lá Vou fazer live na Twitch Tal dia Tal dia Cara Você bota Gente Vai ser sempre Tal dia Tal dia Tal dia Sempre a partir De tal horário Ponto O pessoal O seu público Já vai saber Que horas te encontrar E onde te encontrar Entendeu Só o que que eu fiz Deixa eu ver aqui Que merda hein Uma ótima oportunidade Pra vocês cliparem aí hein É Que beleza Quem quiser clipar Alguém Alguém tentou clipar E não conseguiu E como é que tá Essa história de clipar Alguém tenta aí Depois Ô José José Ricardo Tranquilo Tá aqui com nós também Deixa eu ver aqui Eu não lembro qual é O modo speedrun De matar esse cara É assim mesmo Não O modo speedrun Você já chega Com o poder Do crystal snail Do magna Santipid carregando E já destrói logo As boquinhas Da garrafa dele aí Antes da batalha começar Aí você fica aí Fazendo isso aí Ah tá Mas isso aqui tá certo Não é a segunda parte A minha dúvida Era essa aqui Mas é o modo veloz Mas é o modo veloz E seguro Eu vi o Luiz Fazendo uma parada Diferenciada Como é que é mais rápido Que eu não vi Ah é pela plataforma Fazendo isso Enquanto você Dá um tiro carregado Você dá um tiro simples Dá um tiro carregado Dá um tiro simples Acaba sendo mais rápido Mas você tem que achar Um ponto bem específico Você tá tão acostumado Com o jogo Que parece que tá só Olhando o celular X2 é isso Que eu não faço Feedrunner Mas é que papai Cento e quantos? 140 pessoas Aqui pra mim Tá dando Se fosse um vídeo No baú Seria o clipe Da chamada Sem dúvida Cara Faço todas as ideias Incluindo as novas Vai vendo o retorno Do baú Valeu Leão Daqui a pouco Daqui a pouco Quando você zerar Troca o jogo Aí você vai fazer Você mesmo vai experimentar isso Tipo você Ir lá Trocar o jogo Entendeu? Ou então é de você Ir pelo chat Exclamação Game E o nome do jogo Novo que você vai botar Seus mods Podem fazer isso Pra te ajudar Ó fazer uma enquete Gente Qual é o jogo Que eu jogo depois Ah e o Protomay A gente tá seguindo Aí também o Protomay Ô Julinho Você pode fazer uma enquete Pela Twitch também Tem enquete na Twitch? É pode fazer Tem tem sim Aparece no chat A pessoa pode clicar Tanto pelo celular Quanto pela Meu amigo Você não faz ideia Mano Tadinho do Julinho Não faz ideia Eu não faço ideia Eu tô perdido As possibilidades As possibilidades O Red Você que é mod Você consegue fazer Uma enquete Pra ele Eu acho Deixa eu ver Vê aí Dá uma clicada Em cima Nas paradas Do mod Acho que você pode Fazer uma enquete A sua latência Tá baixa Mas dá pra você Diminuir mais ainda Mano Você delay Sabia Tô vendo aqui O meu é Tipo 2 segundos Beleza Eu acho que Aquelas opções Que a gente tava vendo Eu acho que eu deixei Padrão Acho que tinha Como deixar menor Tem sim Tem como você Botar latência baixa Você tá no latência Normal Tá ligado Aí ó O mouse pack Clipe postado No grupo do WhatsApp e Facebook Mas Julinho Você também Os clipes Todos que a galera gera Também vai pra uma lista Automática da Twitch sua Que você pode ter acesso Sim sim Depois fica ali Aliás Pra qualquer um Qualquer um de vocês Pode vir aqui na aba Vídeos do Julinho No canal do Julinho Galera Tem uma aba aqui Que você clica aqui Pra ver vídeos dele Na página principal Entendeu E aí vocês conseguem ver Vocês conseguem filtrar Por clipes Aí vocês veem os clipes Todos que tem lá Botomim vai me trollar Se não alguém faz a enquete Se não alguém Eu te ensino Como é que faz a enquete Tá Você pode parar Pra fazer agora Inclusive Dá pra fazer Por comando Dá pra fazer o que? Dá pra fazer Enquest por comando? Não tenho certeza Mano Deixa eu ver aqui Comand de missa Eu cheguei a começar Protomim A versão de Gamecube Mas não zerei É um que tá na lista Pra zerar aí Dá uma pesquisada aí Red Porque normalmente Eu não sou mod Normalmente Os meus moderadores É que sabem Eu tenho um moderador Que tudo pra mim O Red também Tá estreando Tá prendendo agora Isso O braço direito Do Julinho Lá eu tenho vários braços direitos Mas eu tenho um que é braço direito e esquerdo Que é o Kevin No meu canal O cara já sabe a hora de trocar Já sabe a hora de tudo E ele vê minha live Do início ao fim Todas elas Vou ter que assistir o Julinho Pela TV de casa Por que, Nata? É verdade O Reg Depois você pode pegar Os clipes do Julinho Que fizeram E postar aqui no chat Os moderadores podem Postar aqui Que o Guará Fez um clip Ó Mas geralmente Eu achava que aparecia No chat, né? Não Só se a pessoa Postar no chat Mas aí Pra pessoa poder postar Qualquer link no chat No seu caso Ele é o moderador Ou você Até que eu vi as lives Do Dan O pessoal postava ali Sim, mas aí O Dan Deu autorização Pra qualquer um Postar link Ah, tá Talvez, né? Não sei Entendi Eu acho que Foi uma bagunça Entendi Eu fui clipar Fechou o aplicativo Twitch não funciona Muito nem na TV Agora eu vou ter Descrito no PC Muito bem na TV Ô, Sérgio Isso é pra poucos, hein? Que normalmente O pessoal me assiste Na TV também A Twitch É uma pena, Sérgio Que pena, velho É, a Tamir Você tá me assistindo Pelo PS4 ali Tem uma galera Vendo pelos PS4 Que eu sei O Pescoço com cargo De VIP Também pode Colocar clipes É, só que o VIP Eu acho que você Não pode ter ainda É, ainda não Daqui a pouco vai aparecer Depois que virar Pelo menos parecer Quando acabar a sua live Vamos continuar Eu você um pouquinho Porque a gente vai dar Uma olhada Como é que vai ficar O seu Os seus analytics Entendeu? Que lá que vai aparecer As conquistas Os clipes que fizeram Da live O seu vídeo De transmissão É, quantas pessoas Te assistiram Entendeu? Tudo Vai aparecer isso tudo Pra você O Sérgio Que na TV dele não rola Tá dando problema O Léo O Léo disse que a TV Tá sem som Que estranho Ô Sérgio Que estranho O Dan deixou livre A todos Eu já deixei livre A todos Mas aí Começou a Qualquer um Começou a postar A flor da link Eu fui lá E botei só Pra moderadores E vips Pra postar link Aí meu chat Ficou muito mais Mais agradável Eu tô vendo aqui Nas informações Da stream Então é Aparentemente Só o Julinho Ele pode criar Votações Por enquanto Porque ele não tinha Acesso Aquelas opções Se eu não conhecesse O Julinho Eu acharia que o Julinho É o Speedrunner A gente é um A gente é amador No Speedrunner Nós somos aqui Eu sou um amador Speedrunner Amador Essa é a diferença Bem de metal da 1 Bota o fé Tá bom Julinho Tenta fazer uma enquete Aí Rapidão Como é que faz Vamos lá É Pausa o jogo O Mato Boss Primeiramente Você tá vendo Você vai olhar Pra sua tela Do Que Que você tem a sua live Que eu te mostrei Não é a tela que todo mundo vê A tela que só você vê A dashboard Não é? Tá É a sua dashboard Aí Os quadradinhos Não é? Tá Tô vendo aqui Calma 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 Ali no canto superior direito Tem aqueles quadradinhos Vai no maisinho Tá Um deles se chama Gerenciar uma enquete Pesquisa aí Vê se você tem ele Vou ver aqui Adicionar marcador Adicionar marcador Transmissão Fazer um clipe Editar informação Hospedar canal Começar premiação de loot Fazer raid Ativa o chat exclusivo Para os seguidores Ativa o chat somente emotes E limpar o histórico do chat Não Desce mais Tem mais nada não? Não, tá Foi descer tudo É, então eu acho que você ainda não pode fazer enquete Eu acho que começou a primeira live Entendeu? Eu acho que você ainda não pode gerenciar uma enquete Acho que isso é para afiliados Enfim, mas daqui a pouco você consegue fazer isso Ó, tem as notificações Começou, concluída E você concluiu três conquistas Nosso lugar e nós Você já concluiu três conquistas Legal, velho Daqui a pouco você dá uma olhada nelas Depois eu vou lá ver É, não vai dar para criar A enquete vai ter que ser pelo chat mesmo Vai estar perguntando para a galera Ó, galera É, vai Pergunta para a galera Mas depois você consegue gerenciar isso Depois eu vou te mostrar os bots Que fazem enquetes também Entendeu? De votação Que eu uso também As paradas que eu uso Isso vai virar um streamer profissional, meu brother Agora a gente evoluiu Ah, é, aqui não tem um Pokémon, velho Mas a gente podia botar, hein Eu vou falar com o Shilohem Vou ver se ele aceita Acho que é do Ikros Que tem um RPG, né Que rola Que é só o Matoboss Ah, é É um botzinho Que tem no Stream Elements E tem também Ah, parabéns, Júlio Ah, e depois que eu Depois que eu Que zerar Eu vejo Que eu vou Que eu consigo dar atenção É, é É, com certeza Se eu for fazer enquetes agora Eu não vou conseguir dar o chat Total Na TV eu uso o navegador E por lá o Fork Player 2.5 A Tamiris, pelo que eu entendi Ela foi na loja da Play Store Lá e baixou o aplicativo Da Twitch Ó, Júlio Tem uma raid pra você, tá Opa O Solive de emuladores Solive de emuladores Solive de emuladores Foi mal Solive de emuladores Solive de emuladores Muito obrigado pela raid Aê, valeu Valeu pela invasão Obrigadão, velho Que linda aí, o Solive Ih, mano Tá vindo streamando o que? Conta aí pra gente O que que tá jogando aí, mano? Vamos tentar fazer Umas lives Desse de Tokusatsu Pelo Store, né É Eu vi Já tem invasão Primeira live Tava tentando zerar A GTA San Andreas Porque você tá em destaque, cara Por isso que eu te falo É quando você tem número Quando tem gente assistindo É mais fácil o pessoal te achar Entendeu? Sim Você acaba recebendo Umas ganks, né Umas raids Doar ainda não dá, Leão As doações por enquanto É só PicPay E Streamlabs mesmo Depois E fechar Virar É parceiro E filiado, né Virar parceiro Já Afiliado Só pra quem é filiado Pra cima É Não virar filiado Da Twitch Vai pra você Depois que você Completar 100 dólares De threshold De mini E é todo mês Tudo que você gerar Nesses 30 dias Esse mês Você recebe Se bater 100 dólares Tudo que passar de 100 dólares Você vai receber No mês seguinte Até o dia 13 Dia 14 E a batata 13, 14 Máximo 15 Tá caindo na tua conta Aí eu tenho que depois Acho que eu coloquei No meu Paypal Não Não Você não botou O seu Paypal Porque Você conectou O seu Paypal Mas você conectou Na verdade Para doar Então Isso só vai aparecer Pra você Quando você alcançar Status de afiliado Aí vão aparecer Novas opções Entendeu Que você preencheu Um contrato Tipo assim Ah De que você tá Falando a verdade Sobre onde você mora Sobre o tipo de taxa Tipo de imposto Entendeu Essa coisa toda Pra você passar E receber direitinho Mas isso é Pra daqui a Alguns dias Fazer afiliado Em quem Como assim Boa amizade Agora temos G-Bird na Twitch Também Gente Muito obrigado Muito obrigado Quantas pessoas Tá aparecendo Pra mim Tá aparecendo 124 Mas tava 142 Até agora Pou Caralho Muito obrigado Gente Deixa eu interrompindo Que tu ia falar Alguma coisa Oi Tu ia falar Alguma coisa Não Se você botasse Categoria Speedrun O pessoal Ia acreditar Porque você tá Jogando bem Pra caralho Ah Mas tu falou Que não ia ter O reloginho É E tal Porque tem Uma galera Chata Se você coloca Na categoria Speedrun O pessoal Pegou Opa Speedrun de Megaman X2 Vamos ver Esse campeão da Evo Aqui E aí não vê o tempo E você tá tipo De boa Tá ligado Você não tá Correndo Batendo pibi Essa pô Será que eu tô fazendo Gente Eu tô me divertindo Jogando Olha só Eu diria Caralho Você tá se divertindo Deixa eu chamar o Charivan Aqui Tá Peraí Diversão Não pode Não pode Como é que é mesmo o esquema Pra você entrar Você já tem que chegar Aí fazendo O Shoryuken Mas aqui Na entradinha Eu acho Eu não lembro É um pouquinho mais pra frente Eu acho Não tenho certeza Porque eu não tenho essa manha Não Mas Aqui mesmo Eu acho De pouquinho Aí você faz o Shoryuken Vou sair na cara do zero E é Acho que dava até Pra você ir um pouquinho mais pra frente Aí você já manda o Shoryuken E depois você manda o Shoryuken Voltando Pra matar ele em dois hits É tipo É fácil falar né É fazer outro nível Era pra você ter Ficado um pouco mais pra frente Mas eu não sei também O ponto exato Mas é aquela coisa né Julinho Pra você saber essas coisas Você tem que parar de se divertir Com o jogo É Tem que parar de se divertir Como deixa o like aqui Bem assim Luiz Você doa no PicPay É E Um real Não Aqui não tem like não gente Aqui não tem Essa necessidade Aqui você sempre Assiste Compartilha Mostra pros amigos Entendeu Nem tem thumb Aqui é mais É Tranquilo com isso Galerinha Como é que faz pra O que faz a Twitch Botar Recomendar lá O que vai fazer O diferencial pra ela Mano Você nunca fez Bosta nenhuma Aqui De repente Você aparece Com 30 e 40 pessoas Pô Você Fica nessa recomendado Simples assim Desse jeito Aqui é mais puro Conseguiu um monte de follow De repente Entendeu Então Automaticamente Te joga como recomendado Ó o rapante Ó o rapante Vi que o canal Migrou pra cá Boa sorte Valeu Valeu Boa rapante É isso sim mano A gente pode fazer figurinhas Aqui na Twitch Sim Pode trazer uns emojis Bacanas Pra quem não tem Twitch Prime Já vai assinando Pra dar aquele apoio Pra quem não sabe Twitch Prime Tem filmes melhor Que a Netflix Deixa eu te ajudar Com isso Galera O Twitch Netflix Sendo como Amazon Prime Vocês tem Vantagens do tipo Vocês podem ter Acesso ao Amazon Vídeos Que é a Netflix Da Amazon Tem um monte de seriado Bacana lá Vocês vão ter Acesso a loot De jogos Vocês vão ter Um monte de outras Vantagens Entregas gratuitas Pelas compras Na Amazon Que vocês vão ter Pra casa de vocês E Além disso Vocês vão poder Se inscrever Em um canal Por mês De graça De graça sim Vocês vão ter Esse monte de vantagem Pagando apenas Nove reais e noventa centavos Por mês Olha só Se inscreve no canal E se inscrevendo No canal do Julinho Vocês estão Ajudando o Julinho A jantar esta noite Vocês estão Ajudando Também O Julinho A ter Visualização Pelo Youtube Ó o Matheus Alves Vai me ganhar Pra Twitch E se sim Eu tenho mês que vem Eu venho mês que vem Ó Ó Tá vendo Ó Você já tá Podendo E além disso Galera Vocês vão ter acesso A todos os emotes Tier 1 do Julinho Olha só que legal Vai ter acesso Aos emotes do Julinho Aí Julinho vai poder Botar emotes bacanas E vocês vão poder Pegar esses emotes E usar em qualquer canal Tipo os meus emotes Que eu postei ali em cima Só que Os dele né Eu vou botar Botar dinheiro nos meus emotes Aqui pra fazer propaganda A Twitch é da Amazon É É da Amazon É 10 reais por mês O cara tem essa plataforma De vídeo Como eu falei Tem filmes que nem O cara tem o Te Mato Tem o Frozen 2 Tem filme novo Que nem Mostra o cinema Já tem lá E o cara tem Frete grátis Na compra na Amazon Lá E ainda vira patrão Num canal Aqui na Twitch É bom demais Eu esses dias Eu economizei um frete De 40 dólares Cara Pra você ter noção O frete era 40 dólares? Sim Tá parado o que eu comprei Caramba 40 dólares Eu economizei Você tem noção Do que é 40 dólares Hoje em dia galera Eu economizei 40 dólares Porque eu sou Prime Chupa mundo O Spotify Demorou pra chegar Demorou Mas chegou Fala que é o programa De música da Amazon Que é tipo Spotify Cara É o Amazon Music Eu vi o Músicas lá Inclusive Ó As minhas músicas É o Spotify Da Amazon Também tem Vai ter membros aqui Tá Vai Dá pra gente organizar A live dos patrões Aqui também Cara A live dos patrões É uma das grandes A minha O meu O que muito movimenta O meu canal É a live dos patrões Cara O pessoal adora pedir jogo Pra eu ficar puto Dá pra o pessoal pedir música Às vezes É verdade Pessoal É verdade Depois a gente configura O seu song request Que é pra você poder Pedir joguinho Bora Vou colocar uns Soxas Pra gente assistir 40 dólares É o meu IPTU Puta Caralho Por onde? Qual o canal Do carinha Que está falando? Checker Qual o seu canal? Marca os salários O meu canal É esse aqui Amizades Tá aí Checker Checker Eu acabei de postar No chat Eu faço live De jogos retrôs Tu marcou? Tu votou? Fez a ser isso? Oi? Por que fica A minha verdade É a Twitch censurando Ah É a Twitch censurando Porque eu não sou mod Algum moderador Pode postar meu canal Por favor? Yes sir Yes sir Deixa eu pegar aqui Ah tá Já vejo você É assim mano Você já apareceu Tá conseguindo ver Pra TV Aê Esse aqui é o canal Do Checker Checker Olha o seu live De emulador Tá ali ó O Red09 Colocou o link Do Checker ali ó É ele que tá falando Isso eu galerinha Faz umas speedruns Ocasionais mesmo Mas o canal lá Eu sou streamer De comunidade galera O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu streamo Na fa... Não mentira Quer dizer que eu streamo Pra vocês A gente ria A gente brinca A gente conversa Vocês votam os jogos E a gente bota os jogos lá E eu tenho tido Um apoio maravilhoso Dos meus inscritos Aliás Muito obrigado Tem muita gente Que acompanha o Julinho Que me apoia lá também Muito obrigado A todos vocês De verdade galera Não aqui não tem problema O que foi A gente bateu 81 inscritos A gente bateu 81 inscritos Lá 81 É tipo É um membro do Youtube né 81 membros É um membro do Youtube 81 membros A gente bateu lá 81 patrões É muita coisa Se eu bater 81 O Julinho pode bater também galera Então ó Já economiza uns 990 aí ó Do lanchinho Pra poder apoiar o Julinho Mês que vem galera Mês que vem não Daqui a algumas semanas Você já pode Ó tudo certo É mano É só Cara Você só precisa fazer a live Faz amanhã Faz depois de amanhã Entendeu Faz Faz live Vamos continuar no Mega Man Então Eu ia perguntar pra galera Qual que eu jogo O que que eu jogo aí gente É verdade galera E vamos lá galerinha O que que eu jogo aí O que que você tá afim de jogar Julinho Primeira coisa Você dá a opção pro pessoal O que que você tá afim de jogar Eu tô afim de continuar no Mega Man Agora não sei se eu vou pro 7 Ou pro x3 Galera Mega Man 7 ou x3 Decidam aí É x7 ou x3 É x7 Opa Opa X7 Bate na madeira Cuidado aí Saiu um x7 aqui Puta que pariu Vai pra lá Muito obrigado por seguir meu amigo Live de segunda a quinta 7 horas da noite meu amigo Muito obrigado Viu Ó Sugeriram o Cassevando em 64 Julinho Eu acho que se você botar Cassevando em 64 Vai cair pra 20 pessoas Mas Todo mundo pedindo x7 Julinho E aí Não X7 da estreia X7 e o Play 4 não tá aqui Não Agora mês que vem Eu vou começar com o desafio Zerar todos os Mega Man O x7 vai ser O x7 vai ser inevitável Que pariu Boa Vai ser inevitável Fazer o que né Boa Aí Julinho Lembra daquele cara Que você xingou Chamou de asiático O Davi O Davi Ele tá Ele tá Assistindo uma live aqui Eu vou mandar mensagem Pra ele vir aqui Ah Vou mandar aqui O sussurro O Mega Man Mega Man 7 então Mega Man 7 né É bom Mega Man 7 é legal Eu só tô pedindo 11 Mas eu acho que o Mega Man 7 é legal Ah 11 eu tô frio Eu tô frio no 11 Tem que treinar de novo Deixa eu postar Aí tem que trocar Vamos ver se eu consigo Será que só eu consigo alterar o nome do jogo Não Seus modos conseguem Exclamação Game Mega Man 7 Vai aí Red Vê se tu consegue Vamos lá Exclamação Game Mega Man 7 Exclamação Game Tudo junto E bota Mega Espaço Main Espaço 7 Ah eu não tenho Pensão pra fazer esse comando Não tem? Não tem Julinho Testa você Digita no chat Exclamação Game Exclamação Game Exclamação ou barra? Não Exclamação Game Exclamação Game Espaço Mega Main 7 Mega É não apareceu nada aqui ainda Não sei se Dá o Enter Exclamação Ah não Você tem que botar Mega Man 7 Separado Isso Deixa eu ver se vai trocar aqui pra você Que era pra trocar Se não Julinho Vamos lá Depois a gente vê como é que Como é que isso funciona melhor Porque eu como moderador Sou um ótimo streamer Faz o seguinte Vai no Você lembra o JQ Já troquei aqui Não esquece de apertar concluído Tá Uhum Ó Vê se alterou pra vocês aí O Mega Man 7 Ah Apenas Alterou 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 Tem que ser o mod editor É O Dudu tá falando ali Na verdade não No meu canal Todos os meus modos Podem fazer Na real Qualquer mod meu Troca Lá no meu canal E aí Pronto Você já trocou o jogo Você já mudou a categoria Deixa eu ver como é que tá Na categoria Deixa eu clicar aqui no joguinho Você é o único que tá streamando Nesse momento Mega Man 7 Tá bom Se procurarem Se procurarem Se procurarem Mega Man 7 Vão achar só você 130 pessoas ainda Você sabe que você poderia colocar também em categoria de jogo retrô Você também poderia colocar se você quiser Também tá dentro da parada Não tá retrô? Se você quiser botar Você pode botar retrô também No jogo Aí você vai tá no meio de um monte de streamer Fica a seu critério Entendeu? Porque aqui Mega Man 7 Honestamente quase ninguém procura Agora retrô Ao invés de botar Mega Man 7 Bota retrô isso Exatamente Porque aí muita gente acaba te achando Ah beleza Botar retrô então E pode fazer Entendeu? Não é algo proibido Isso você pode fazer Givan você tá vendo as tags Você tem que ver o nome do jogo Galera Para o público Se não trocou o jogo pra vocês Apertem F5 O emulador tá viajando aqui Pra mim tá normal o emulador aqui Eu tô apertando Ele não tá Apertei Start Que não foi Depois de iniciar o emulador Às vezes dá umas bugueiras aí De tecla De coisa que aperta Às vezes dá Tem que ter um esquema do controle Ô Julinho A Tamir te mostrou o controle Que chegou aqui em casa? Aham A gente tava pesquisando até E Eu tinha falado pra ela Que eu tava interessado Mas O Super Nintendo né É muito bom Sim O Super Nintendo Estilo Playstation né Sim Muito bom Tá funcionando delícia O Christian Lima Me ajudou a configurar ele Inclusive Eu tô usando ele com fio Ou sem fio? Ele é fio E sem fio Eu tô usando ele com fio No PC Porque eu não tenho nada Bluetooth Mas no meu Switch Eu tô jogando normal Velho Sem o Com Bluetooth Assim Sabe Sem Sem lugar Conseguiu Tô conseguindo Vou poder finalmente Fazer as minhas Espírito de Breath of the Wild Esse homem tá meio bugado Tá meio bugado Velho O seu emulador Tá com fs Reduzido Ele tá com Frameship maior Alguém sabe Como é que configura Frames Nesse Peraí É os Nesonvx Sim Sérgio 8-bit Chegou a jogar a última Splatfest Não meu querido Não joguei não Eu pensei que eu tive Que eu tinha te respondido Foi mal Mas não mano Não cheguei a jogar Metal Down não dá não Meu querido Ele tem que virar filiado Mas guarda o seu Prime aí Eu guardo a tua inscrição Pra semana que vem Julinho Guitar pibi porra Descrição aqui É tá meio bugado Ali mostra 63 FPS Mas não tá Não tá fluido É qual que é o seu emulador O SNES 9x O SNES 9x Mas é o SNES 9x Qual O 1.58 O mais atual Caralho Não O mais atual 1.6 Ah Eu achei que era Que estranho Tenta apertar Tab Julinho Tenta apertar Tab Não Tab É o que acelera O X2 Não tava assim Bota o X3 aí Só pra teste Agora o X2 Também tá travando Foi alguma coisa Que eu apertei aqui Ô Metal Down BR Isso aí ó Tá guardado Ô Julinho Vai dar bom Se o público aqui Agora tá assim também Nesse emulador aí Que estranho Mas tá assim pra você também? Tá 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 O jogo tá É A sua CPU Tá muito carregada Como é que tá aí? Tenta reiniciar o emulador também Ou usa o RetroArch Né? Ah não RetroArch Trava o teu PC Né? É Apareceu na tela antes Um ponto FPS Foi algo Alguma coisa que eu apertei aqui Que eu tava Quando eu tava digitando Tem que desabilitar Fecha o emulador e abre de novo Fecha o emulador e abre de novo Mas eu já fechei Não foi de um ponto Agora Putz Agora eu não sei Vai no seu gerenciamento Vê se a sua CPU Tá muito carregada É que nem o Leon falou Fechar uma das abas Talvez Não, não é Cara O emulador Ele tá com o frame skip ativado Eu apertei alguma coisa E eu ainda apertei alguma coisa Que agora o mouse some O mouse não sumia Com o emulador aberto Tá Peraí Eu vou te mandar o meu emulador Então Pode ser? Não Eu tenho aqui o Quer dizer Acho que eu tenho aqui o InRar É Quer dizer Se alguma coisa Que apertou pra salvar Apareceu na tela antes Um terço FPS Foi algo apertado aí sim É O Christian tá falando Uma coisa que você acabou apertando aí Olha o sigma agindo É que eu tava Quando eu tava digitando ali Ele Foi alguma coisa que eu apertei Peraí Deixa eu Eu tô vendo isso daqui também Ah cara Que merda Simulador Não Mas olha lá Tá aparecendo 07 de 60 Tá aparecendo ali Esse foi na borra de espaço Não Alguma coisa que eu digitei Aqui É Julinho Tenta shift menos Shift menos Ah aqui Pronto Autoframe skip Valeu Agora foi Obrigado Agora foi Mas independente de estar na Twitch Ou estar no YouTube O pessoal é impaciente Solucionado Galera O que você tá falando Por que você tá falando Galera largou fora 118 Ah não Ah não Não Mas às vezes é por causa dourado também O meu público espera O meu público espera O senhor também vai esperar Não Não O meu público Às vezes eu vou pegar um café E o pessoal larga fora Já é meme já Teremos primeiro rage Será que o meu público É melhor que o do Julinho Não acredito Você tem que esperar O meu público Eu levanto pra ir na cozinha Caem 30 pessoas Já foi comprovado isso Né GoHead Aí ó Também É verdade Sérgio Na verdade não é meu público São os aleatórios O Sérgio falou Boa Sérgio Falou tudo Barra VIP Sérgio Agora ó Barra VIP Sérgio Falou tudo Não O Sérgio é VIP Já das antigas também Mesmo não tendo VIP Aquele já é VIP Às vezes O silêncio da noite E a inscrição E cria uma skin Do League of Legends Boa Metaldão Aí sim meu querido Depois Julinho Você cria um comando Escrito Prime Ou Twitch Prime Sei lá Pra explicar pro pessoal Como é que faz Prime E sempre fala Como é que você faz isso Ah o Sérgio quer mod Sérgio tá perguntando Cadê meu mod Eu achei que você queria ser VIP Mas Aí ó Bota mod pra ele Bota mod ao invés de VIP Pronto Pronto É porque não pode ser outras coisas galera Ou é VIP ou é mod Pronto Ele tá aqui Ele quer poder Ele não quer ser especial Ele quer poder Eu vou reclamar essa música Eu preciso só Concentar minha interface Ah aquele que tem o Madre do 7 Ficou muito forte Não Então os Madre Pra mim o do X2 E do 7 São Os supremos Obrigado meu amigo Engraçado que O Pai Troll Ele virou pra mim E falou Cara Pra mim O meu preferido É o do Goof Troop Você acredita? Ele fica assim Caraca O Goof Troop Eu adoro Caraca mano Que bom Não O Pai Troll Botou meu vídeo Do PQP ontem Na live dele Porque daí Ele tava jogando O Goof Troop E bem na hora Eu lancei meu vídeo Do PQP E eu comentei Caraca Pai Troll Que coincidência Acabei de lançar um vídeo Platinando E ele também tava Platinando Aí ele terminou Ele zerou o jogo E até ele ficou triste Porque ele não conseguiu Fazer no Damage No Chefão lá E aí ele botou O trechinho final Do meu vídeo Lá matando O Chefão Porque ele queria ver Como é que eu matei Cara Você não faz ideia Esses dias Eu apareci na live dele Lá no Facebook Ele me chamou Aí ele virou E falou Ok o Checker Tá aqui Galera Saca só isso aqui Aí ele foi lá E começou a postar Os meus vídeos Foram duas horas de live Reagindo aos meus vídeos Duas horas de live Louco Caraca mano Eu não aguento Me ouvir por duas horas Como assim Aí ele postou Gosta isso aqui O pessoal pediu isso aqui Ele foi postando O pessoal foi seguindo Ficou muito legal Valeu Overdrive Obrigado Overdrive Que isso Tem música do Chrono Cross Que eu sei tocar Mas que eu nunca gravei Gravei mesmo Futuramente Ficarei falido Julinho e o Chef Esse do patrão Vai ser uma falência Satisfitória Quem foi? O João Paulo O João Paulo O João Paulo João Paulo Qualquer coisa Você reveza Velho Um mês você me apoia O outro mês A Prime A Prime tem dessa Ou então você só Me apoia Ou só o Julinho É vai Tá caindo a pó Você fica perdão Tranquilo Eu não sou o cara O que você achou desse layout Aqui Pergunta pro seu público Esse layout Tá organizadinho Né galera O que vocês acham Do layout Pra nível de tweet Profissionalmente tweet Agora Galera é o seguinte O layout Que a gente tá falando Pra quem não sabe É o que vocês estão Vendo na tela Vocês estão vendo O chat O apoio da O upzone A tela do julinho A tela do jogo O que vocês estão achando Galerinha Deem a opinião de vocês Quero te apoiar por trás Ô Amizade Não porque tem a questão Que muita gente usa Aqueles que Ah nome do último Apoiador E bota o nome De quem doou Eu faço isso no YouTube Lá né Aqui eu não Não sei se Não mas aqui Dá pra você fazer também Depois eu te passo Eu não sei se a galera Fica mais motivada Vendo o nome na tela Por isso que a gente Bota isso Cara tem gente Que gosta sabia Teve uma vez Que fizeram uma batalha De donates Na minha live Tipo assim Eu tive um copo Doador recente né Aí o cara foi lá E doou 50 O cara foi generoso Doou 50 Outro foi lá Doando 1 real Só pra tirar o nome Do fulano dali Aí ele falou Aí doou 1 Entendeu Aí apareceu o nome dele Ele falou Ah é é Pô O cara foi lá E doou 100 Esse cara tinha dinheiro né Aí ele Ah então tá Pô De novo Vai ter que achar Um espaço Você pode botar Doador recente Você pode botar Doador Maior Doador Doador de beats No caso da Twitch Entendeu Último inscrito Entendeu Tem várias formas Pode me chamar De Bard Que fica mais fácil De falar Mas Overdrive O nome Overdrive É tão lindo É o Bard Overdrive Parece o Curucucu do X2 Que é Overdrive Aí ó O Bard é pai De Belmonds Duas Belmonds Boa A Débora faz isso Não gosta De que tirem o nome dela Foi aí ó Legal Lá na minha live Teve uma menina Que deu follow Saca só Ela deu follow E eu coloco o seguidor atual Que é o inscrito Do YouTube Ela deu o follow Ela já se inscreveu E mandou um donatezinho E depois do on-beat Mano A tela inteira Foi só dela A tela inteira Foi só dela Ela falou Caramba Meu nome Tá na tela inteira Guerra de donate Que teve no canal Foi aquela vez O Betão E o Zé Vitor A boa Mano Pra ir pra BGS Ah Lembrando que Pra inscrito Tem de colocar Uma outra música Surgir o tema Da vitória do zero No X4 O no meu A gente não sabe Qual que é o meu Que é a minha Apareção do Cheque é sensual A música do Deadpool A música pra mim É a música do Deadpool O Mouse Park Eu acho aquilo Tão poluidor Sabia Eu não gosto disso Ele tá falando Stream Avatar Não sei se você já viu O live do Dan Ah sim O meu avatar É o Keno Do Mortal Kombat Eu acho Aquilo que Aquilo polui Aquilo suja muito O layout Eu acho Pra mim Eu não Botei aquilo No meu layout Mas é uma opção Também Fazer uma enquete Com os patrões Depois Quando começar A ter patrão Vê o que eles querem É lógico Ou bota Deixa o chat Ou bota O nome dos guardadores Ou bota Sei lá Não que fique Também não quero Também não Essas pessoas vão chegar E nossa Que layout horrível Sabe É lógico Vê se a galera Gosta dessas coisas Para você Para você ter uma boa O principal É o som Porque não adianta Você ter um bom visual E ter aquela voz Toda estourada Ou o cara Não conseguir te ouvir Entendeu Se você tem uma voz Ruinha Melhor você não falar Que nem as lives mudas Por exemplo Com aquele microfone Barulho de lixo Aí tipo O que você pode fazer Depois disso É a vitrine O teu layout É a tua vitrine Se ele é agradável É os olhos Tá agradável Entendeu Tá de boa Tá agradável Socorro Ai a parte perfeita Deu layout É a webcam Que aparece o Julinho Quem foi que falou Que tinha que aparecer O Julinho inteiro Na câmera Alguém falou ali Falta o outro filme Tá ligado Aí se alguém doar Aparece a palavra de baixo Agora semana passada O trabalho A gente tava falando O pessoal falando Do trabalho Esse aí O pessoal lá Dentro de fábrica Ficou se arriando Passa o Nilson No YouTube Aí os caras Por que você não faz Que nem as gurias Que elas lá Daí a gente começou a imitar Tipo As gurias que tem A tela é desse tamanho O jogo é desse E a câmera dela é desse Com um decotão Desse tamanho Tem uns que fazem Só que na Twitch Geralmente é banida Essas aí É Ô Mouspark Bota fé mano Ô Thiago Valeu Boa noite Obrigadão Bota o mais simples É É Sim Entendeu Tem muita gente Que não bota Depois eu te passo Uns caras Que fazem live De Mega Man Mais seu estilo E você Pega umas ideias Mano Vê se você Culta Leal Vai adaptando Aí depois me passa As dicas Aí o Shadow Eu posso pegar Talvez tirar uma ideia Tudo eu quero Que aí Vou testar Sim Eu vou te mostrar tudo Ai Mostrar Ai Tudo que é A Olda Deixar Te mostrar Eu te Não Ai Julinho Olha Ainda Tem 106 Pessoas Aqui Cara Na Twitch Meu amigo Isso é Excelente É Excelente Você precisa Tá lindo Velho Tipo assim Você tá Pegando 300 Pessoas Às vezes Lá no No Youtube Mas assim Cara É aquilo que eu te falo 100 pessoas aqui Que valem a 300 lá É bastante Gente Você tá com muita gente 75 de média Você pega a parceria O que você pega Com 75 no Youtube Gripe né Gripe né Porque as vezes Tá frio Ficar fazendo live É porra nenhuma Então tipo Né Caraca Julinho A gente tá Nesse papo Desde as 8 horas Da noite São 15 para as 2 da manhã Não era só fácil Pra ter vindo aqui Como é que é A gente tá Nesse papo Desde as 8 e pouco Da noite Pior né A gente começou A se falar Mostrar os números Como a Twitch funciona E de repente A gente decidiu Bora fazer uma live Bora Beleza Vê se a mulher Deixa Vê se a Tamiris Deixa Aí pronto Tá aí É aqui Aqui na Twitch Só não vai rolar O Cadillac Né Nunca É Meio Cadillac Olha Junatão O que você pega Com 75 pessoas Altas DST Né Flutter 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 Tem os toxatas na Band Verdade Valeu Obrigadão Vai lá Boa noite Boa noite meu queridão Abraço Mostrou o nudes Pro Julinho Ah rapaz A dona outra Tá assistindo Pera aí Não ele tava Quando ele foi mostrar Compartilhar a tela dele Ele desligou a câmera Pra não ver Porque não tava Como é que era Não tava em trajes Falando sério Eu não estava em trajes Isso é verdade Gente eu moro sozinho Eu não estava em trajes Aí eu falei Toninho Deixa eu botar minha câmera Aqui pro lado Então o mundo vai Com o carro Agora eu estou com pouco caro Ô Shadow Depois eu olho lá Então Valeu Se for x7 Daria umas 200 pessoas Ou não né Aqui no Twitch Pode ser diferente Pode ser que a pessoa Não queira ver x7 Nem você Chacando eu Muita gente Pra mim velho É Putz A Twitch também gosta De porcaria então Mas era muita gente Do seu grupo Do grupo do Gbidge Também A galera gosta De porqueira mesmo Ai eu vi Eu tô tão distraído Que eu vi nessa fase Não é que eu tenho Vindo nessa fase Ah mano Mas você pode O que você quiser Sim eu já falei Com o checker nu Eu não vi o checker nu Já falei Com o checker nu Diferente Pô é O fogo é 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 Por que que não vai rolar o Cadillac Luiz Porque aqui não tem like Não vai rolar o Cadillac Aqui é Cadillac É 1k de likes 1k de likes Essa é a brincadeira Mas pode rolar 1k de viewer Pode rolar 1k de viewer Cad 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 viewer 1k de seguidor 1k de follow 1k de follow Muita gente Que eu falo hoje Ó Tem uma live Uma live checker Que tu vai ter que participar comigo Pelo menos Batendo papo Dark Souls Com mod do Link Eita É nóis Eu achei Eu achei o mod Cara Joga com o Link No Dark Souls Link chama Eu venho sim mano Você faz Você tem feito live Mais no final de semana E no final de semana Eu não faço live Porque a minha internet Fica meio zoada Então eu participo velho Com certeza E eu quero que você Participe mais Comigo lá também Da gente tentar jogar O nosso Mario Party Online aí Pelo RetroArch Se der Seria demais Seria legal Cara já para eu pensar Eu você Sei lá O Gebirge E não sei Mais alguém Nossa Imagina a zoeira O Zevito Não sei cara Imagina a zoeira Eu estou pensando em nomes Eu falei no Gebirge Porque o Gebirge é engraçado O Luiz Que eles está saindo Valeu Luiz Obrigadão por ter aparecido Dark Souls Com o Link Acabaram de invocar o Checker Exatamente Porque se esse jogo fosse bom Seria Se chamaria Zelda Mas tem o Link Então Vai ficar bom Fica bom É qual Dark Souls? O primeiro? Não o primeiro O remasterizado mesmo Vai ser um remaster Boa mano Eu estou devendo ainda O Resident 4 Com o Mega Man X No mod O Zevito Que fala nunca Faz tempo que eu prometo 453 seguidores É isso aí gente Obrigado a todo mundo Caraca Quase 200 você ganhou hoje Tá? Só hoje foi Eu acho que foram 200 Foi 200 Com certeza Hoje Foi 200 Você tem noção Você conseguiu 200 seguidores Em um dia Claro que É muita gente Que já te seguia Lá no YouTube Mas mesmo assim Quero ver Como vai aparecer os novos O algoritmo vai dar Uma aquela loucura Opa Quem é esse cara aí? Não Esse cara aqui Deixa eu ver Que tem esse Rockman Plays Aqui Vamos botar ele lá Vamos botar ele lá Vamos botar ele lá Vamos botar na Romy Vamos dar uma Tweet pra ele A Romy eu acho que é mais seu parceiro Eu acho Quem sabe daqui a um tempo Ou para filiados Que estejam prestes A pegar parceria Ah então Que Deus quiser A gente em breve Tá aí parceiro É mano É ótimo Depois botar no nosso grupo Do Ates lá Que tem os nossos amigos Lá A Romy Eu tô na Twitch também O Tomás Conseguiu Ah mas o A galera Tava lá mano Falando no seu grupo Falando E vamos avisar também Pros Brods do YouTube Sim Não mas dos Brods Eu tô falando E no fim O Tomás Ele conseguiu Ele conseguiu no fim Ele tava tentando Ele conseguiu A parceria Pois eu não lembro Agora como é que ficou A situação dele Eu não sei se ele Conseguiu a parceria Mas É Deixa eu compartilhar Aqui Pera aí Se o YouTube Notificasse Ganhava muito mais Como é que é Se o YouTube Notificasse Ganhava muito mais O que Ah tá Ah tá Você tá falando Os seguidores Do pessoal que te acompanha Sim mano Julinho Dependendo Você tenta fazer isso Você começa a tua live Lá Nos próximos dias Joga um pouquinho E passa pra cá Entendeu Você não precisa fazer Mil horas de live No começo Na Twitch É menos Você tem que fazer Sacou Pode fazer realmente Uma live inteira Só que Metade lá Metade cá Depois da live Nos atualiza E das façanhas Da Twitch Eu boto o print Lá no grupo Dependendo Dependendo do status Que eu vou avisar Vamos ver os status Do final da live Postei lá Tá Meus amigos Canal do Julinho Na Twitch E eu marquei seu nome Ficarão deve chamar A voz do Julinho Apitou aqui Apitou aí Eu fiz o Julinho Apitar Gente Apitou Que bobagem Agora vai reduzir As lives e vídeos Tem uma nova Um novo herdeiro Exatamente O Julinho O Julinho não O Jeb Vai ser papai de novo Jeb De papai Rapaz É O Icarus Ele joga Mega Man No Youtube E joga RPG No No Twitch Agora O que eu não recomendo De cara Inclusive isso vale Pra todos do chat Não recomendo Reestream Você streamar Nas duas Ao mesmo tempo Isso é Perda Isso é Você se Auto-sabotar Porque o que acontece Você vai virar Qual que é o intuito De algumas pessoas Conseguir boas views Nos dois lugares Né Legal Não é isso que vai acontecer O que vai acontecer É quem quer ficar no Youtube Vai ficar no Youtube Quem quer ficar na Twitch Vai ficar na Twitch Resultado Você vai ter poucos views Nas duas plataformas Fora que a Twitch Detecta também Se detecta O restream Pro pessoal que tá na Twitch Vai estar em tela preta Não vai aparecer nada Como é que O crowd control Que o O bar está perguntando Ele é A casa live loka É Crowd control É Pode fazer crowd control Aqui ó De Mario De Zelda De Mega Man O pessoal doa E muda o jogo Né Tipo O pessoal doa E muda o jogo Mas é Espera É bom você ter O O afiliado Pro pessoal Poder comprar bits Não E se você comprar A parada Você pode mudar o preço Das prendas Entendeu Então por exemplo Se é um dólar Pra você E a pessoa paga Seis e pouquinho Mano Seis reais e pouquinho Dependendo do preço Que você botar O cara pode fazer Muita coisa no jogo Entendeu Pra te sabotar Ou pra te ajudar Sim Divide o público E não engaja Exatamente Eu vou votar Com o Claudio Controle Ô João Paulo Gisele que é Que é É um boneco Um boneco Nossa um boneco Eu espero que esse boneco Seja um filho Né Eu sei que você me entende Acho que é filho Porque ele tá falando de beijo Exatamente Ó o Rafa Tank Aí ó O homem do Mega Man clássico Charivan é do X E o Rafa Tank é do clássico Aí ó Eu pago 20 conto Pra trolar Aí ó Comprar muitos bits Pra você ter muitas moedas No programa E você poder trolar Muito o Julinho Tipo o jogo As fases são normal É o jogo normal Daí muda É tipo Se a fase vira gelo Funciona com o Randomizer Também tá Ah Por exemplo O do Mario Funciona em Rack Skies O Rack Diferenciadas Sabe Funciona em tudo Zelda funciona no Randomizer Entendeu Cara tem uma Tem uma trollada Do Você joga Symphony of the Night Você joga né Você conhece o jogo Cara Por exemplo Eles fazem um comando Que teletransporta você Pra biblioteca Na mesma hora Eu achei que você tá lá Chegando no Dracula Finalmente De repente Te teletransportam Pra biblioteca Putz É sacanagem Imagina Sacou Puts Morri Que merda Que merda hein Que merda hein Que merda hein Você foi teleportado Pra biblioteca Joguei tudo Eu adoro trazer alguns randomizer Tipo Sim From the Night É tem vários Tem um randomizer do Mega Man Que eu tenho que jogar Também Que eu não joguei ainda Eu joguei o do Mega Man X Você chegou a ver algum clipe Eu joguei o do Mega Man X Que o O que eu tenho ouvido falar Mas eu não Dá uma olhada depois Depois eu te mando O vídeo do meu Cara O CharlyVan me mandou um Ele fez uma seed mano E é random né Mas eu comecei com dois de vida Com duas barrinhas de vida E eu só podia ter duas barrinhas de vida Acabou Se eu pegasse o coração Ia subir a partir de dois Negocinho de vida só Caramba Isso é aleatório Pode ser que eu vou jogar E não esteja isso Pode É random né Pode ser que esteja normal Pode ser que esteja Mas cara Pra você ter noção Os danos estavam alterados O tiro Limãozinho Estava mais forte Que o tiro azul Ah Que viagem Que viagem O HP do Sparky Mandel Estava ultrapassando a tela Nossa Que merda E o O tiro não dava dano nele É bem aleatório mesmo Ah o Bloodstained Também tem o modo randomizer Bloodstained eu tenho que ser Ainda cara Os Bloodstained eu nem jogu mais O que aconteceu com os áudios do Red Red Cadê seus áudios Nada Eu só estou aqui Quietinho né Deixa o pessoal conversar É aqui a diferença Que eu não preciso dos áudios né Comandos pra áudio Já tem o Red O Red já dá conta Real dos comandos Olha o Vice Max aí Fala Vice Grande Vice Max Logo logo eu acho Que o pessoal vai me substituir hein Por que eu acho que não tem Shadow Eu acho que não tem Shadow Eu acho que não tem Shadow Substituir por que? Não 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 Você substituir pro Red Tem randomizer de Donkey Kong Country 1 e 2 Que eu sei que eu sei o Mega Man eu acho que só do X1 Que tem randomizer por enquanto Não tem do X2 ou do X3 Mas por que que eu não substituiria? Não entendi o Red Por que que tu fala que não substituiria? É por que na Twitch dá pra fazer comandos por áudios Não é checker Dá mas na verdade no YouTube também dá Tá no G2 É que nem no G2 É que nem no G2 Passa uma exclamação lá O patrão bota lá a exclamação e... Não mas ô Red Não pelo amor de Deus mano Por que você tem um timing Foda acho Você tá com os áudios desligados aí ô Red? Não eu não tô não Pô mano Tem um som que eu tô com saudade de ouvir mano Faz o curucucu aí Por favor Ah é o de doação É que não tem como dar doação né Mas o de doação Não Doação tem pessoal Doou pra você já ué Mas por que que Pois é né Não se lembra que eu tinha botado o curucucu Não ficou? Só se tiver vinculado ainda com o do YouTube Talvez A gente vê depois Tem randomizer do 2 e do 4 Pelo menos eu tenho Olha o meu Mega Man Clássico né Que legal Julinha abandonando o YouTube? Não Lucas Abandonar o YouTube? Não O 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 No curu no cu! PAIANA! É! 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 Que que o Joggeri Van tava fazendo nessa hora? Que que eu não sei! Volta do Mega Man X4, por favor, velho. Ah, esse daqui é muito bom. É o melhor, velho. Ó, chefão. Vai no curu no cu! Ô, Natan, é o Streamlabs Chatbot. É o mesmo que eu uso, Natan. Cara, foi muito inesperado, velho. Eu lembro do Julio ouvindo essa primeira vez. Foi muito inesperado, cara. Nossa, foi muito. Julio, lá, velho, lá, velho. Vai no curu no cu! Cara, mano, ninguém esperava isso. Ah, esse grito do Xarivan foi que ele foi congelado pelo... Pelo Blizzard Buffalo. Pelo Blizzard Buffalo. Ah, é? Ele fez o... É! É! Parecia que ele tava imitando um pássaro mesmo. É! É! Foi o Naldrache que deu uma editada. Ah! Eu não sou tão hoje, mas tô seguindo faz tempo. Não, eu lembro do Lucas Dark Slayer, cara. Faz um tempinho, já. Aí, Julio, 96 pessoas, cara. É bastante gente, velho. Porra! Falando sério, mano. Pra você, 96 pessoas é um dia de baixo público no YouTube. Mas aqui, mano, é muita gente. Pois é. Acredito. Você está te chamando a atenção. Não. Você sabe quantos streamers tem na Twitch? Hum. Mais de 7 milhões. Pra você ter noção. Você sabe quantos que alcançaram parceria? Não. 40 mil, mais ou menos. Isso dá 0,08%, aproximadamente. É que consegue parceria. Você está com público... Mais do que suficiente pra virar parceiro, se você quiser, daqui a um mês. Se você mantiver esse ritmo, né? Enfim. Nossa, mano, agora é muito bom. Eu pedi chegar até o final do ano. Galera do Julio, me ajude. Me ajuda. Me ajude. 3 pessoas na minha live. Pra mim é uma multidão. Overdrive, exatamente. Pra mim, quando dá 60 pessoas, eu fico... Meu Deus, quanta gente. Entendeu? A drogadão tem bastante gente. Quem não gosta do Julinho? Dos rakes. Até tem uns que não gostam. Ah, mas esse pessoal deve... É geralmente quem gosta de Fifaia. Só o cara do baú que não gosta. Fica aí jogando comando de míssil. Ai, vai jogar com comando de míssil. Eu acho ele melhor que X6. Mil dólares de contrato com a Twitch. É adeus pior. Quem? Conseguiu aí? Não, o Leão perguntando, né? Se eu conseguisse um contrato, era adeus a empresa. O emprego lá. Aconselho? Bom, não sei quanto você ganha na sua empresa, mas mano... Mil dólares. Mil dólares eu... Mas não precisava duas vezes. Se bem que o problema é a estabilidade, né? Meu medo é esse. Não, mano. Mil dólares não é nada pra eles. Eu acho que... Mas talvez um de 500 você consegue, velho. Se eu conseguir, você consegue. É só pro seu público te ajudar. Se a Twitch vê que o público do Julinho se inscreve muito no canal dele... Quanto tu conseguiu? Oi? Quanto tu conseguiu? Eu não consegui. O amigo meu falou que é capaz de eu conseguir um de 500 ou de mil. Com o meu público. Se eu chegar a uma média de 100 pessoas me assistindo na Twitch. Caralho. Mas eles vão olhar o quê? Eles vão querer olhar quantas dessas pessoas se inscrevem no meu canal. E a minha conversão de inscritos é alta, repito. Eu tenho mais inscritos do que a média de público me assistindo, velho. Entendeu? Imagino. Muito obrigado a todos vocês que me apoiam, gente. Graças a vocês eu posso jantar com todos os meus amigos. Agora que eu tô jantando todas as noites, se inscrevam pra eu poder comprar papel higiênico, né? Tem que sair, né? Tem que sair, né? Exatamente, né? Agora tem que usar o banheiro todas as noites também. Eu vou evoluindo, tá ligado? O Red conseguiu botar um clipe aí, ó. Quando você coloca um clipe no chat, eles estão destacados. Sim. Tá vendo? E o Guaraque fez o clipe. Até o Guaraque tinha feito, mas ele não fez. Ele só não conseguia botar o link atrás. Isso. Se você quiser, mano, daqui a pouco você... Qualquer um pode clicar pra assistir, né? São quantos Leonidas? O que que são quantos Leonidas, em relação a quê? Quanto que eu tô recebendo... É o meme aquele... Olha, Leonidas, é contra quantos? São quantos Leonidas aí? Mas quanto que eu tô recebendo por mês da Twitch, tá perguntando? Isso é uma coisa que eu não vou revelar, mas... Por exemplo, graças a vocês... É só vocês pararem pra pensar. Das inscrições, metade fica pro streamer. Só que dessa metade que fica pro streamer... Uma parte eles deduzem de conversão de um dólar pra real, um posto, de um monte de coisa. Então, eu fico com... Pra cada inscrito, é... Entre um dólar e dois dólares, vai. Porque depende da categoria. É, graças ao nosso país, um maravilhoso em crise aí... E o dólar tá com uma beleza, né? Ô, Leon, que isso, mano? É ajuda de qualquer forma, mano. Tu ganhou algum pneu PZ? Não, pior que não. A minha empresa doou pneu e não quer pagar. Não, vamos ver. Eu tô meio puto com a minha empresa. Tô meio puto com a minha empresa. Tô meio puto com a minha empresa. Eles não pagaram ainda o nosso prêmio de participação dos lucros. E nem vão pagar esse ano. Porque o prêmio de participação é anual, né? Pelo ano passado. Só que com as da crise, eles vão dizer que não querem pagar. Mas é porque são chinês. Porque quando a empresa era administrada por juros italianos, a empresa pagava direitinho. Independente da crise. Porque foi pro ano passado as vendas, né? Do chinês. Olha, cara, eu falo, meu. Eu tive o privilégio. Só quem trabalha na minha empresa tem o privilégio de tomar no rabo duas vezes esse ano, cara. Uma por causa do coronavírus e outra por causa que a minha empresa agora é administrada por chinês. Então eu tomei no rabo duas vezes. Eu sou um dos poucos que tomou. O mundo inteiro tomou uma vez. Eu tomei duas. Vou falar na final. Porque trocou, né? Tô aqui, ó. Tô aqui, ó. Olha eu aqui. A empresa foi vendida pra chinês? É porque quando a gente fica muito tempo sem falar no chat, ele meio que te desloga e tira tua view, né? Tem esse problema. Fora que a live do Julinho pra mim tá mutada. Tá bem baixinha aliás, né? Porque eu tô ouvindo o Julinho pela calma. Olha o Isui. O Isui tá aí? O Isui tá aí? O Isui? Talvez eu te pague isso aí. Ah, o Isui. O Isui? O Isui? O Isui? O Poeira Jogos? Ah, o Poeira Jogos tá ali aí, Vi. É Isui. Eu não vi ele ali. O Isui achou pelo link que eu postei lá no grupo, mas... Seja bem-vindo aí. Bom dia, Isui. Não tinha visto ele. Aproveita e me segue também. Ladrão de follow. Os chineses subordinaram. Os italianos compraram, né? A fábrica. Os italianos lá e agora... Putz, a pior coisa que tem é ser administrado por chinês, cara. O chinês é um bicho desgraçado. Eu prefiro que a empresa fosse administrada por japonês do que chinês. O chinês só quer ganhar. O chinês quer pagar menos salário. Quer cortar os benefícios. Ah, merda. Olha lá, cara. Tira o que, João? Não entendi. O que você quer tirar, João Paulo? Me perdi. Ai! Tirar esse troço que eu tô jogando e vendo a live. Alguma coisa que eu falei, mas eu me perdi. O que ele tá falando aí. Ah, é boa tarde lá pro Sui, né? Agora não é bom dia. Boa tarde. É duas da tarde. Lá é quatorze horas. É verdade. Você tá bem, Sui, meu querido? Como é que você tá? Oi, Sui. Só pra esclarecer. É o Shekia que tá falando aqui. Não sabe o que é. Vai falar. Quem é esse comédia aí, porra? Ah, e lá na empresa eu falei, gente, nós somos os privilegiados. Nós tomamos na Jabirósca duas vezes pro chinês. Chinês ferrou o mundo. E nós fomos ferrados duas vezes por eles. É, exatamente, Alex. Chinês lá, a mão de obra lá é barata. Aí eles chegam pra cá, querem comprar. Querem pagar nada também. F***. Ô, ô Bard. Pois é, eu vi que tem o Mega Man clássico no dive lá. Tá dando até dash escalando parede. Não, daqui a pouco o Julinho vai ter que almoçar de pé. A minha empresa tá dando marmita agora por causa do coronavírus. Eu não tô... Não, eu não tô comendo marmita lá. Eu tô levando de casa a comida. Marmita fria eu não como. Tá terrível a coisa lá na família. Claro que é culpa do coronavírus. Mas eles... Ai, pra não evitar aglomeramento, vão comprar marmita. Aí a comida tá vindo horrível. Pensa uma comida ruim, velho. Galera, se inscreva depois no canal pra dormir, pra que ele possa almoçar todos os dias. É, não. Eu não tô almoçando, galera. A empresa lá, por causa do... O refeitório lá, pra gente não ter... Por risco de... Contaminação, né? Pra pessoa não ficar se servindo no buffet. Aí chega lá e só pega a marmita pronta. Mas porra, comer marmita é sacanagem, velho. João Paulo, eu acho que é na sua conta, mano. Porque, por exemplo, pra mim tá aparecendo aqui que eu tô offline aqui. Entendeu? Mas eu não tô offline. Sabe? Pronto, acabei de botar. Eu tô online aqui, ó. Você... Clica no seu nomezinho, no seu avatar ali no canto superior direito, João Paulo. E... Muda pra online. Eu acho que ele vai ficar sempre. Ah, tem. Por exemplo, eu assisto uma live de uma pessoa e não comento muito. Será que eu fico online e não conto nem vivo? Talvez ele coloque você com inativo, entendeu? Mas nem conte... Nem não comentar. Às vezes eu não mexi na tela, não mexi no mouse, entendeu? Tipo, de pessoa, será que não conta nem a visualização? Aí eu... Às vezes não conta. Tava um pessoal falando que se a pessoa deixa sua live mutada pra ver outra... Sim. É... Não conta a visualização. Parece que eles tão fazendo um negócio desse tipo. Então... Muitas vezes tem mais gente que assistindo, na verdade. Porque a pessoa deixou no muro. Sei lá, mano. Foi no banheiro. Ou foi... Sei lá. Passou um café. É, pois. Às vezes eu assisto umas lives aí e deixo... Deixo rodando ali e... Não comento, né? Às vezes nem tá contando pra pessoa... Não, não, não. Depende da sua configuração, eu acho ali. Eu acabei de mudar aqui. Agora eu tô online sempre. Acho que é só pra mim marcar as letras agora. Chegando do escritório agora. Que live mais linda. Que live formosa. Ô, Ale. Guará. Também, Guará. Mas não é só isso, não. Ô, Ale. Eu tenho que me acostumar com o nome de você diferente aqui. Eu não sei quem é o Ale. O Ale certamente no YouTube tem outro nome. O problema é esse, né? Vai vir. Agora a galera que me assiste no YouTube, eu não sei como é que tá o nome deles aqui, né? Enfim. Tipo, o Nathan demorou pra me fragar que era o Nathan Ivaristo. Eu tava achando que era outro Nathan. É tanto o Nathan, velho, que me assiste. Tem uns pichunos que me assistem, assim. É de boa, tá ligado? Não é porque eu faço run. É de boa lá. E tem um que é Nathan também, tá ligado? Não, não. Marmita não tem rato, nem morcego. Só comida ruim mesmo. É o Nathan falando no início ali, pedindo moderação. Não tinha enfragado que era ele. Eu sou o Charivão, esqueci. É um desgraçado. Mas é? O Naldrade. O Naldrade. Eu sou o Charivão X, eu esqueci de trocar meu nome. Tô meio divertindo com o Nathan Neely. O Nathan Neely manda ver, mano. Ó, o Nathan, 8.326. Nathan, você tentou quantos Nathans até chegar no 8.326? 78.325 vezes? Eu tento entender por que esses números, tá ligado? Ah, é o Shadow Giba. Ah, o Caderudo, eu imaginei que era o Caderudo. Eu fiz cheque e deu tipo em mim. Rockman Plays tudo junto. Eu não consegui, eu tive que botar Rockman Underline Plays. É, mas tem muita gente que vem com nick de Rockman. Ah, sim. Nem poderia lembrar, pois nesses 20 anos de curso, inscrito no canal é a primeira vez que eu comento. Ah, louco. Caramba, mano. A Twitch fez alguém falar, meu irmão. Olha aí, ó. A Twitch é tão boa pra você. É tão boa pra você que fez os mundos falarem, meu irmão. Olha só que coisa. O Alê, ele nem comentava, tá comentando. Cara, uma coisa é quando a minha ex-namorada, né? A gente namorava, a gente ainda apareceu na live. Meu amigo, tinha gente que eu via que já era meu seguidor há tanto tempo, mas nunca falou um A no chat. É só ver mulher? A amiga dela, que a amiga dela era solteira. Ai, não sei o que, ai... Ah, eu lembro dessa live que daí eu tinha amigas ontem. Eu lembro dessa live. Você comentou, né? Aham. Você comentou... Não, né? Eu também comentei. Se a Tamise aparecer aqui, será que aparece um monte de gente comentando aí? Com certeza, mano. Se ela fosse simpática... Ela é simpática, mas se ela fosse simpática com o chat no dia... Com certeza. É, mano. É porque o pessoal... Aqui na Twitch, pelo menos, não é nem paradice que eu tô falando. Não é nem gadice, não, tá? Eu tô falando que o pessoal acha maneiro uma menina streamando jogos, entendeu? E o pessoal acha curioso, assiste, entendeu? Claro que gado tem em todo lugar, mas aqui você vê menos do que lá, entendeu? Na vermelhinha. Eu não reconheci... Cara, eu realmente tava viajando, Natan. A primeira vez que tu falou de moderador, eu não me fraguei que era tu, cara. Eu tô acostumado com o Natan. Eu tô acostumado com o Natan. Não é nem Natan. Eu tava pensando que era outro Natan. Deve eu me fragar que era o Evaristo. Aqui, ó. Criei essa conta hoje pra ver a live do Julinho. Olha aí, ó. Olha o Red Fox. Olha o Red Fox. Ah, que honra, velho. A Monique do Resident Evil Base e... Ela tá... Ela faz algumas aqui na Twitch. Ela não tá falando nem muito. Ela faz mais aqueles lendo os livros. Não era na Mixer? Não, ela saiu da Mixer. Ela nem encerrou o contrato. Ela tinha saído da Mixer. Ela tinha se desligado. Não sei o que foi. Aí, ó. O Checker traz os gatos. O Julinho traz o Yoshi e o Jubileu. Eu volto, mano. Eu volto os meus gatos pra trabalhar na live mesmo. Eles ganham recompensa e aparecem na live. Ah, é. Tem os gatos. Tem verdade, né. Vou começar a usar o Yoshi nas lives. Verdade. É, usa o Yoshi, galera. Olha, se inscreva no... Quem se inscrever, vai aparecer o Yoshi. O Jivan também se criou. O Victor também criou. Conta pra ver. Olha aí, ó. Aproveita, galera. Segue, ó. Clica no coraçãozinho, ó. Pra seguir o Julinho, tá, galera? E ativa o sininho, tá bom? E é isso aí. Clica no sininho. E esse sininho funciona. Funciona. Não é que nem o do YouTube lá. Mas é pra clicar o sininho, né? Onde é que é o sininho aí? Eu nem sei. Ó, pra quem estiver vendo no computador ou no laptop, é logo embaixo da tela. Pra quem tá no celular, é logo em cima. Eu acho que no celular mudou também pra embaixo, não tenho certeza, mas... Tem um coraçãozinho escrito SEGUIR. Se não tiver escrito SEGUIR, é só um coraçãozinho. É só você clicar nele. E um sininho lá. Ah, é o coraçãozinho, né? É o coraçãozinho, né? Que eu lembro. Aí vocês aproveitam e façam um donate aí pro Julinho no PicPay aí, ó. Entendeu? Ó, a gente tá acima de 100 pessoas ali, ó. Tô louco. Estamos, velho. Você tá com um público maravilhoso, velho. Eu não esperava que tenha vindo tanta gente hoje pra cá. Não, eu tenho público maravilhoso. Ah... Você tem público? Eu tenho público. Essa gurizada é foda. Tem não, hein, Guará? Tá. Tá. É, cara. Vamos responder, Guará ali. É em cima no PC, né, não, Alevada? É, ô, 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 Ale, é embaixo, velho, que a Twitch mudou. Se você, se no seu tá em cima ainda, então, daqui a pouco vai mudar. Ah, bota esse vídeo, Tamir O Yoshi, ele tá obedecendo o comando Agora Pede pra ele dar a pata, ficar de pezinho Tamir já destruiu Não, vai botar no grupo lá do Whats Ah, boa Esse eu quero ver Porque esse cachorrinho eu acompanhei de perto Ah, esse cachorrinho Graças a tua ajuda Também foi essencial Deu certo Mas quem fez a maior parte Acho que foi Tamir Ah, acordou de duas horas de madrugada Aí ela, depois a gente consegue uma pessoa Pra ficar com ela Tu não vai dar esse cachorro pra ninguém Tu vai dar o dor de mamadeira pra esse cachorro Como é que tu vai doar isso? Exatamente Tipo Eu falando pra Tamir Tem que ser de duas em duas horas E a Tamir nem questionou, beleza Duas em duas horas, eu tô acordando pra dar o leite pra ele Pra dar pra madeira Aí pronto, velho Seria legal uma roupinha Aí depois eu falei Bora fazer três em três horas Vamos ter esse pano Né Aí quando ele começar a comer ração Tamir, desculpa Eu fui cruel com você Mas é o correto Pra receita neonata Com cordãozinho birical saindo ainda É duas em duas horas Não tem jeito Pois é né, Leão Pessoal Putz Eu tenho um público assim Independente da hora Tem a galera assistindo Isso eu posso dizer Que eu digo Que eu sou privilegiado Você é, mano O grato Você tá mandando ver Você Por isso que eu falo, mano Que eu acho que aqui Você vai se dar bem Tá E Você é um streamer Que a gente Se espelha, né, velho Eu me espelho no Juninho Se o pessoal gosta das minhas laras Porque não viu as laras do Juninho É o que eu digo Eu acho que se eu tivesse conseguido Me empenhar mais na parte de vídeo Do baú Talvez hoje a gente estaria, né Um pouquinho Um pouquinho bom aí, né Um pouquinho bem aí de vida No sentido de ter um canal aí Rentável Não ia precisar estar batendo borracha Assim de madrugada Na empresa A fábrica de pneu, né Então a gente bate borracha lá, né E ferra um pouco Mas daí, Julinho Se um dia você É Se der bem com isso E conseguir Tirar uma boa renda com isso Mano, bota um horário pra começar Pro pessoal já saber o horário, né Não, não, não Sim Eu queria ter essa coisa De ter esse conserto Nossa É aquilo, né O cara que Tem uma renda Com tudo O cara tem É que nem o Dan, né O Dan O Dan O Invejo O Dan Hoje tá conseguindo viver disso Vai live todo dia Se diverte Tem uma renda dele Com um negócio Que é o sonho De qualquer um, né Cara, vez mais follow Você tá ganhando aí, hein Julinho Ó, valeu Obrigado mesmo Todo mundo Tá seguindo Obrigado demais Bater borracha de madrugada Ô amizade Bato, bato Borracha Olha o Ranfler, velho Te zoando, velho O que o Ranfler falou? Onde? O Ranfler O Rockman Blaze É meu espelho Eu sou bonito Careca Ah, mas pelo menos Tá dizendo que eu sou bonito Gente, que eu não falo isso Mano, pode ter problema Você ter cabelo E ser feio É Deixa eu ver o videozinho Aqui do Yoshi Tio Shekia Não, esse cachorro Ele faz isso por comida A gente oferece Dá coisa pra ele comer É assim que se treina A Tamir pode ir numa pet shop Por uns 10 reais Comprar um clicker Também O clicker O clicker é um botãozinho Que faz um som de botãozinho Tique Assim, entendeu? Toda vez que ele acertar alguma coisa Você faz o tick E dá a recompensa Capaz Entendeu? Aí sempre que ela pegar o tick Ele vai ficar pronto Pra atender o comando Aí ela vai treinando Entendeu? Olha aí, Tamir É baratinho o clicker Né? E aí À medida que ele vai melhorando Ele vai obedecendo Você diminui o petisco Né? Pros comandos que ele já sabe Começa a dar petisco Pra comando mais difícil Tipo abrir uma porta Por exemplo, né? Ou empurrar uma cadeira Entendeu? Negócio assim Esse cachorro É uma viagem A gente tá tomando café Ele tá na volta Pedindo café Nunca vim disso Um cachorro Queria tomar café Não dá, tá? Só pra avisar Não, não Não, eu sei Imagina aí Não, a gente fala Não dá pra dar Mas ele tem uma tara Assim que não vem Tomando café Ele quer Só vou pegar um avião Vou até ele Vai bater na gente Não, ele vai Tudo ele quer comer Eu falei Não dá Não dá pra dar dor É mal Dá não, velho Dá não Te falei dor De um caso Que eu atendi uma vez Ah, meu cachorro Tá com muita dor de barriga Aqui Não sei o que E o cachorro Tá fazendo a posição Que é de dor de barriga Mesmo Que é a posição Como você tá pesando Bundinha pra cima Patinha deitada E fica o tempo todo Nessa posição Tipo, é dor de barriga Aí eu falei Olha, vamos ter que fazer Ultrassom Levando a emergência O que que ele comeu? Ah, a gente comeu Tração Não sei o que Ah, não Ontem Eu dei um osso De rabada Pra ele Um osso de rabada E o cara Deu osso de rabada É Pro cachorro Com isso Aí na mesma hora Eu já sei O que que tá entalado Aí quando ela fala Acho um osso de rabada Todo tamanho Ah, esse cachorro Bebe cerveja Um dia Eu me distraí Tava lambendo A minha lata de cerveja É, mas se ele tava Lambendo sua lata De cerveja pela água, tá? Ah, pela água Mas às vezes Vai que se ele achar O álcool gostoso Adeus, Kim Também Não, não, não A deus o livre Edu Borg Se boa noite Seja bem-vindo A roxinha Valeu, meu velho Olha o Edu Borg Obrigadão Que saudade Ó, tem um chara aí Rockman Rockman Boy Rockman Boy Ele me seguiu recentemente Lá Ó, é mais um fã nosso aí De Mega Man Gente como a gente Gente como a gente, é É o checker Que tá falando Rockman, beleza? Como é que você tá? Ele me seguiu Tem uns dois dias Chocolate e outros Chocolate é venenoso Chocolate é venenoso Pra gente também Cá entre nós E é, tá? Chocolate é tóxico Para o ser humano Não tô falando Pelo açúcar, não Tô falando Pelo chocolate mesmo Quanto mais Dark Quanto mais amargo O chocolate Mais cacau tiver Mais tóxico Ele é Só que tipo Nós somos muito pesados Perto de um cachorrinho Né? Então se você É, que pesa 50 quilos Vamos lá Comeu uma barra De chocolate Você não vai morrer Agora você pega Um cachorro Que pesa 5 quilos Ele come uma barra De chocolate Ele vai morrer Pronto A dose tóxica É por quilo De peso Da pessoa E aí Norak Daniel E aí Rapaz Ó galera Tudo indo pra cá Que honra Como é que é O Naldrade Julinho Tem um pedido O Red É editor Das configurações Da live Assim Deixa ele colocar Um título Muito bom Ele não consegue Ainda Só quando virar parceiro Acho que daí O moderador Consegue Modificar O Xarevan É mudinho Na roxa O Xarevan Ele veio aqui Só pra treinar Speedrun É mudinho Na roxa Que título Que tu vai botar Fica aí Jogando Comando De míssil Que título Tu colocaria Red Ah Títulos normais Títulos normais Ah Falando aí Mas não falavam Que chocolate escuro Era melhor pro coração Sim Contanto que você Não extrapole E morra Por toxicidade É uma das melhores Músicas do jogo É melhor Porque tem menos açúcar E menos leite Também Assim É Ficar melhorando Essa aqui tu fez Eu não lembro Se tu fez Eu tô no médio Dessa aqui Essa eu não fiz Porque essa música Não combina A primeira música Do Wild Fortress Não combina Com Com o resto Das músicas do jogo Repara Eu acho muito foda Ela é diferente Mas é muito boa Ela é diferente A música de introdução Também é bem diferente Do resto Então Essa daí Eu não combinava Ela quebrava o metal Eu tirei ela do metal Eu tinha que gravar um pouco Mas eu tirei ela do metal Eu falei Mano Depois eu passo Essa música à parte É muito única Essa música Puta merda Mas o cacau é tóxico Isso Na verdade Eu tô tentando lembrar O nome da substância Quer ver? Deixa eu lembrar o nome Deixa eu ver qual é o nome Deixa eu ver o nome Deixa eu lembrar o nome Pra eu poder te falar Porque o fígado Não consegue converter Dividamente Não Teobromina Teobromina Pronto Teobromina Está presente no cacau Então quanto mais cacau tiver Quanto mais cacau tiver Mais teobromina vai ter Por grama de chocolate Entendeu? E é isso que é tóxico Por isso que a gente fala Por exemplo Um cachorro comeu Um quilo de chocolate branco Ele vai ter uma diarreia Agora não O cachorro comeu Uma barra de chocolate 70% cacau Meu amigo Reza Nos próximos 6 dias Reza pra ele não morrer Entendeu? É isso Pretende de regravar O seu Farway Times Do Chrono Trigger? Pretendo sim Lembrei Delbromina No Hollow Madly De Gundam Wing De SNES Não sei Mas eu não tive Muita presença Na minha vida Com o Gundam Wing Putz Imagina um Madlyzinho É imagina Só que eu normalmente Gravo músicas de jogos Ou a série Que fazem parte De alguma coisa Na minha vida Senão fica algo Meio bosta Tá ligado? Sim Que tu não tem Aquele carinho De uma coisa De manjar Eu só fiz duas vezes Foram duas homenagens Eu toquei música de jogo Que eu nunca joguei Duas vezes Foram homenagens A do Sunset Riders Na época eu não tinha jogado ainda E a do Ultimo Online E a do Ultimo Online Que deram bons E coisas Sabor de chocolate Amigo Depende da Constituição Do que que é Sabor chocolate Mas tem chocolate Artificial O que que tem? Quais são as substâncias? Depois você me mostra Que eu troco uma ideia Com você também Tipo uma amiga Que comprava aqueles Picolés baratos De chocolate Pro cachorro Fala pra sua amiga Que cachorro Não nasceu pra chupar picolé Aliás Cachorro não chupa Mas não nasceu Pra comer picolé Só pra avisar Não Sou eu sim O René Seu lindão Como é que você tá? Eu vou check Cara Água É tóxica também Água Se você exagerar Você sofre de intoxicação Por água Teve uma mulher Que morreu nos Estados Unidos Porque participou De um concurso Pra ganhar um Wii Um Wii Nem Wii Era Wii E ela morreu Porque era um concurso De beber água Ela se entupiu De beber água Morreu depois do concurso Mas também Quanto se lhe Essa mulher não tomou? Acho que foram Mais de 5 litros Nossa Essa mulher tomou Mas dá uma chance Dá uma ouvida Então vai se apegar Na trilha sonora Eu vou Eu vou fazer o seguinte Ô Leon Eu vou assistir E jogar Pra ver Joga comigo aí Vai Vamos jogar A trilha é Cara É uma daquelas trilhas Eu acho que é uma das melhores Sem sacanagem Não é Pro fanboy Nerd fanboy Eu acho Uma das maiores trilhas Do Super Nintendo É sacanagem Agora Eu vou dar uma Jogar A trilha de tela Diversos É o que eu uso Tipo A tela de versus Como é que tu vai pensar Música de tela de versus Como assim É a tela de versus Que eu boto Do baú de gamer lá Tipo Eu não tenho Mas pra pensar Que a tela de versus Pode ser uma música Tão boa Incrível Não Não Natan Ô valeu Sérgio Boa noite A intoxicação Por água Ela acontece Que o socorro Fica com tanta água Mas tanta água Que começa a ter Degeneração hidrópica Nas células Eu tô falando Bem resumido E pouco técnico E ainda assim Tive que usou Um termo difícil Entendeu Excesso de água Faz mal Sim Qualquer coisa em excesso É salada Live Ah não Live 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 do Julinho Em excesso Pode fazer mal Pro Julinho Só Acho que só Pro Julinho Só pro Julinho Será que salada Em excesso Também faz mal Claro Depende Por exemplo Tomate em excesso Pode sim Facilitar você A ter cálculo Renal Muda a pegada A urina Pra fazer cálculo A Tamiris A Tamiris Conseguiu bloquear O urro Bloquear quem? Peste urro Apareceu ali Mas é porque Tu é moderadora Talvez Se alguém escreveu Deixa eu digitar Deixa eu digitar Então Digita Pra mim Apareceu aqui É Apareceu Não sei se Mas é que É engraçado Que apareceu ali Tipo O comando dela Usou Adblock Earn Urro Ah O adblock Da Twitch Entendi Tá aparecendo Assim Tamiris O Twitch Usou Barra Ad Underline Blocked Underline Term Urro O O Luiz Micael Não Nunca Joguei Na verdade Nunca nem ouvi falar Confesso Preciso ver Isso aí É um joguinho Shatterhand É um joguinho Americano No caso Que no Japão Ele é o Soul Brain Aqui do Tokusatsu Que passou no Brasil Você sabe qual que é o meu problema Julinho O meu problema É que eu era gamer Quando criança Mas quando eu viria adolescente Eu passei a jogar menos E tocar mais Então Por muito tempo Sim né Assim que se pega Mulher na adolescência Tocando música Em vez de jogar videogame Pois é né Eu sou a exceção Por isso que eu fui beijar Só com quase 17 anos de idade Ah não Eu beijei mais cedo que você Mas em compensação Mas enfim Mas enfim Eu Eu Por muito tempo Eu me considerei sempre Muito mais gamer Muito mais músico Do que gamer No último ano Eu fui mais gamer Do que músico A ideia é Eu voltar a ser Aquilo que eu sou De natureza Assim Que é músico mesmo E menos gamer Digamos assim Caceta Como assim Se tocar mais um Me pegando Uma amizade Que negócio é esse Amizade Tipo assim Você pode tomar Cinco litros de água Se você perder Cinco litros também Entendeu Galera Vamos lá Vamos supor Você não tá fazendo nada Você tá parado Você tá lá de boa Tomou cinco litros De uma vez Não é afogamento É degeneração mesmo Que acontece nas células Sangue afina Começa a sangrar Para o corpo Você dilui tudo Inclusive as plaquetas O rim começa a sofrer Ele tem que trabalhar mais Né Essas bebidas Que vocês tomam aí Que tem que ir muito no banheiro Se o rim tá trabalhando Acima da capacidade Muitas vezes E degenera o rim Sim Por isso que as vezes Um xixi Sai transparente Que é um Vem água Sim Também exagerado Mais água Sim Tem mais águas Do que toxinas Na verdade A função dos rins É eliminar a toxina E prevenir Que você perca água Por isso que o xixi Ele é Tem água Que ele tem E a pessoa Que é diabética Por exemplo Ou a pessoa Que tem Degeneração dos rins É uma pessoa Que é doente renal O xixi Ele é transparente Porque tem mais água Do que deveria ter Não era pra ter Aquela quantidade de água Ó o Striker Tamo aí Striker Tamo vindo aí Tamo vindo aí Pra roxinha Tenta fazer Também Desses blocos aí Eu boto um dos meus Moderadores que manjam Pra fazer umas aulas Pra gente Que eu também não sei Muito não É ali ó Tamismo Teria bloqueado Manda salve Mas apareceu ali Do Hava Tank Você pode Workcar pelo NetBot Cara também Sabia Lá no NetBot É o mais Palpável Digamos assim Você vai nas Configurações também Da Twitch E bota as palavras Que estão na lista negra Você tem uma lista negra É que? É tem né Ficou a ordem de viva Aquela hora Gera um Striker Não O Striker Tá comentando É amor Calma gente O Striker Tá comentando Aqui na Youtube Não galera Aqui não tem Striker Assim não É Tamiris Tá cadastrando Ela disse que Tá cadastrando Numa barra ali Deixa eu mandar Manda salve Eu que não sou móvel Manda salve Ó Bloqueou Bloqueou A mensagem Não foi postada Porque conflita Com a configuração Da moderação Do canal Aí Tamiris Deu certo sim O checker Deu certo É engraçado Pessoal Manda salve Gente Tenta botar Manda salve É pessoal Tem que parar Manda salve Eu escrevi assim Manda salve Aqui bloqueou Acho que tinha que Ah Tem um tempinho Agora foi Agora foi Deu certo Pronto Tamiris Manda salve Não Ele falou só salve A salve vai Já quebrou Ainda dá pra Ainda dá pra você Configurar Ainda dá pra você Ainda dá pra você A pessoa bloqueia E ainda aparece Você pode mandar Aparecer uma mensagem Do Charivan Cara pra você ter noção No meu canal Os moderadores Mexeram tanto No meu canal Que você pode até Fazer conta de matemática Nele Caralho É Faz uma conta de matemática Ele te dá a resposta Você pode pedir o clima Dos Você pode pedir Por exemplo A temperatura De gravata Ele fala Se vai chover Em gravata Aí No canal Virou isso tudo No chat Ah não Não consegui por cima Não peguei O meu chat Ué A Miri já tá Manjando aí De moderação Vou voltar lá Pra moderar Pro canal também Aí ó Vai perder o VIP Vai virar a mod Agora Ah Capsule Lock Também bloqueio Né Vou lá no seu chat Receitas culinárias É verdade Eu tenho que passar As minhas receitas Culinárias As que eu uso Mas calma gente Eu não sou o chef Não galera O Fábio Fulini Que é o chef De verdade Ó Tamiris aceita Tamiris vai ganhar Poderes Ao invés de ser só o VIP Ela vai ter poder Ela vai ser VIP E moderadora Ou seja Pra ganhar poderes Ô misa Não sei Esse esquema De não poder escrever Em maiúsculo Já automático Do Twitch Como assim Ele está parando De escrever tudo em caps É O pessoal disse Que não está Hum Deixa eu ver O pessoal disse Que já não está dando Não deu Quase um Jaro E não fui eu Eu não sei fazer nada O meu foi Eu botei um Alguém falou Ah não tem Esquema de Não tinha mexido Não Mas pode botar Na Twitch Ou pode botar No Nightbot E aí Ricardo Beleza Se você quiser Uma parada completa Juninho Você vai ter mais de um bot Tá Você vai ter bot Nightbot Pra pessoa poder mandar música Você vai ter o Stream Elements Que é bom pra outras coisas Entendeu Faz tanto tempo Que eu não pego Esse caminho aqui Só VIPs e modos Pra poder mandar parada Eu acho Otamiris Ô Yui O que você quer Os gatos estão aqui Vendo a live do judeiro Esse caminho aqui Eu não estou acostumado a fazer Eu sempre por cima Não sei Natan É eu tenho que configurar O Nightbot Configurar os comandos É agora o Rafa tem que Deu ele Manda a saúde Ué não bloqueou Você sabe por que? É porque botou Ao invés de botar L Botei um I maiúsculo É só A Tamiris botar Também essa opção aí Ao invés de ser um L Minúsculo Ser um I maiúsculo Aí engana Entendeu Ah I maiúsculo O L maiúsculo E o U? Bloqueou o U? Deixa eu ver Ah o bloqueou Tá bloqueado o U Boa Acabou que eu vou falar No canal do Julinho Só pra fazer teste E como é que eu consigo Desbanir uma pessoa? Pra você banir Você vai em Barra Ban No chat E o nome da pessoa Ou você fica no nome da pessoa E dá um timeout nela Um silêncio nela Pra você desbanir É pra você digitar no chat Barra Unban Ou seja Um ban E o nome da pessoa E caiu jogando Comando de míssil Ah eu gosto de Comando de míssil Ele é melhor que X6 É o capsa Não tá filtrado É no meu Não filtra não Mas o pessoal aqui É de boa velho Entendeu? Não precisa ficar bloqueando Muito caps Assim não O pessoal que assiste Tweet nem é de salve Não Não é muito de salve E eles mandam Salve Assim ó Sabe? Às vezes eles chegam Falando salve Tem Mas é menos Entendeu? Aí pra ti Tá quantas pessoas assistindo? 87 ou 94? Oi? Que que foi? Quantas pessoas Tá assistindo? 87 ou 94? Pra mim tá 87 aqui É então Demora um pouquinho Pra atualizar É que eu tô Com a aba De gerenciamento E E a própria Lagem aberta Entendi Entendi No gerenciamento Tá 90 e tanto Ó Tá 94 Aqui agora Ah 92 Vocês são fodas É muita gente É muita gente É muita gente Pra 2h40 da manhã Um canal que nunca Deu as caras Entendeu? Daqui a pouco você faz uma live Mano De Faz uma live De Só com o Song Request Pro pessoal ver Sentir As vantagens Da Twitch mesmo Entendeu? Você bota o jogo Só com efeito sonoro Um Zeldinha Ou sei lá mano Bota um jogo mais no mundo Um jogo mais silencioso Tipo um Shadow of the Colossus Da vida E bota Song Request O pessoal vai mandando as músicas Entendeu? São formas De você fazer Obrigado Juninho Graças a você Graças a você Graças a você eu consigo ouvir a música Do jogo agora Camilo Só por ter escrito Isso já me deu Fobia O que? Eu sei Ela escreveu a fobia que eu tenho Ela bloqueou o termo Só que só de ler o nome já me dá Só que só de ler o nome já me dá É então Não vamos falar sobre isso Não vou te perguntar Depois eu também Já me dá gatinhos Dá gatinhos? Dá gatinhos Eu acho que eu não tenho Fobia de nada Como que seria esse bozo Se tomar dano a bansa? Porra Rafa É contigo Eu acho que eu tenho fobia Na verdade Final do mês Que meu salário acaba Final de mês Fobia Daqueles gatinhos Caraca velho Esse som É muito Nossa Esse som é classiqueira Brine Dá pra fazer um Fobia comigo O que? Um cover Um medley Comigo Ah sim Eu subiando Sabe o que é lindo Eu tô conseguindo Conversar com você Pelo discord E não tá vazando Som pro microfone Eu tô ouvindo Pelas caixas de som Desde o início Depois conversa Com a Tamir Sempre luta Porque mexe com a pessoa Beleza Meio Brin Eu acho que o Charivó tem fobia de diversão, o que você acha? O Charivó tem diversão fobia. Casualfobia, na verdade. E tá aí jogando com o comando de míssil? Ele tem casualfobia. Escadofobia. Chãofobia. Sabe o que é bacana? Aqui dá pra rolar uns Legends de Cefescura, como de míssil, Betanutio, que fora as enquetes você vai ficar organizando. Ah, vamos ver onde é que eu vou fazer essas maratonias. Tony Hawk também. Ah, Tony Hawk dá pra jogar aqui, verdade. Dá, pô. Inclusive, tem um brother meu músico gringo que tá fazendo speedrun de Tony Hawk. Vou pegar o PC novo pra tu ver e me passar umas dicas pro microfone. Claro, Leon, eu passo dicas pro microfone sim. A voz ficou igual ao do Charivó. Bota... imita o Charivó de 9hz. O que que é que eu sou sabia? Imita o Charivó de 9hz. Tira o pedaço do acelerador. Bota esse som, mano. Pelo amor de deus, velho. Juiz, mano. Tanto de rim, pede. É como se eu estiver andando de carro e tirar o pé da... Cal. E tirar o pé da... Tira o pé do acelerador. É como se eu estiver andando de... A... 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 Precisou o Guará que ele fez o sound aí. Ai, ai. Por favor. Pô, Guará. Pô, Guará. Eu... Eu... Eu não tanco. A... Acelerador. Acelerador. Eu não tanco, meninos. Eu só falo. A... 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 O Charivó tem RPG-fobia. O Charivó tem muitas fobias. É casual fobia. Casual nilba-fobia. Dash cagado-fobia. Twitch é vida, né? Night, ó. Snite, eles que sabem das coisas. Comande-missil-fobia. Kid-fobia. Salve-fobia. Ah, ele tem salve-fobia. Não, ele não. Ele não tem salve-fobia. Ele tem... Manda salve-fobia. Manda salve-fobia. Não sei se você tá... Eu acho que você não tá, mas tem uma... live que o Charivó tava no meu chat. Eu falei... O Charivó falou alguma zoeira, alguma piadinha. Eu falei, galerinha, ó. O Charivó é muito engraçado, hein, galerinha. Todo mundo pede pro Charivó mandar salve. Vai lá. Todo mundo... Aí todo mundo no chat. Charivó manda salve. Ah, enlouqueceu. Ele ficou quieto. Ele ficou quieto, velho. Input lag-fobia. Collection-fobia. Deixa eu ver aí. Acho que ele tem collection-fobia também, né? Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Estou mal, comecei mal, não consigo desviar, não aprendi ainda a desviar essas merda Tem que praticar mais, Rafa Tank, me ensina aí, Rafa Tank, sabedade perfeita Só não morrer, uma boa dica É muito fácil É só não morrer Toma Oi Pô Julinho, a gente podia fazer uma gravação oral aí, né, vocal, né Gravação oral não, né Oral, uma amizade Uma amizade, vocal Eu faço a música e você faz a linha principal, tá ligado? Fazer tipo o Guns N' Roses Aí tu faz a parte instrumental Eu tô rindo dos áudios Ah, tá, o Leon tá bom É só não morrer Tem que gravar um cover desse final também A tela de créditos das minhas músicas favoritas Tá, de jogo, hein Ah, sim Eu tô ligado Faz a linha, mano Faz a paixão Faz a paixão Aí agora Amo a sua música Eu amo Eu lembro da minha infância zerando Eu gritando aí de casa Eu queria conseguir zerar essa porra Depois de meses travar nesse Willis engraçado Ô, gamer Breno Não consigo me inscrever ainda Chateado Ô, Breno Primeira live Vem dizer hoje, cara Então Tá tentando aí agora Ele vai conseguir, mano Relaxa Ô, Breno Já estão aí, ó Já com o Breno Valeu, cara Obrigadão Ó, se for contato Que prometeu se inscrever, mano Vai dar umas 10 inscrições, mano Se conseguir, pelo menos Aí Agora é muito Aí Tu faz o paraf No fundo Tá tentando E aí Tu faz o paraf Adoro essa música Faz uma runzinha De Mega Man X Nunca te pedi nada Ah, tá Mas Chumãozinha Ó, vai jogar? Aí, ó Live dos Patrões, aí, ó Inscrito, Live dos Patrões, né? Aí, ó, quando começar, ó O Breno já falou, tinha dito, ó Que na Twitch vai ser massa, aí, ó A inscrição tava na mão, já Ah, beleza Pode esperar pegar a parceria Tem páprica depumada, páprica doce e páprica picante Depende do que for Tinha lá Tinha picante, qual é a outra que tinha doce? Defumada Defumada Tá cá Tá aí, ó, três Três da manhã, ó Três da manhã, cara Tá até pena, cara Três da manhã Até pena de fechar Puta merda É, foi bom demais Mas, dependendo, você faz mais Vamos lá, Julinho O que é que você achou da sua primeira experiência com a Twitch até aqui? Ah, foi demais Galera abraçou mesmo Galera apoiou Duas horas e cinquenta de live Foi demais Você se vendo na sua tela Você vendo o número de pessoas Cara, foi melhor do que no Facebook Eu lembro que no Facebook era um saco de fazer live Eu não conseguia acompanhar os comentários Era ruim o layout ali da coisa, sabe? Eu lembro que eu testei fazer pelo Facebook Eu não curti o cara fazer live no Facebook Aqui foi de boa É Entendi Poder acompanhar os comentários Ver quem tá assistindo Se você por acaso for encerrar A hora de você fazer uma gank, né? Uma raid aí Ah, vamos ver quem que tá indo Mas aí, ó Assim que você fizer a raid Tenha em mente que todo mundo que estiver no seu canal Vai ser teleportado pro outro canal Ou seja, você vai fazer isso pra encerrar a tua live Né? Tá ligado? Eu não consigo ver, véi O Yuki deveria tentar resolver aí Não resolveu Julinho Eu abracei a Twitch faz tempo Muito mais satisfatório do que o YouTube na minha opinião Com certeza Eu só digo assim, ó Que se fosse daqui a pouco Dica tão bom Que nem vale a pena mais fazer live no YouTube Eu só fico meio assim Porque, putz, a galera é Não, depende Depende, cara Depende Fã vai te seguir onde você for E você vai começar a parar pra pensar Mano, onde que vale mais a pena Fora que você pode ter o canal Do Rockman Plays lá no YouTube E botar as suas lives lá Compilado de melhores clipes Por exemplo Compilado de melhores momentos Entendeu? A verdade é que você vai ter mais um local Pro pessoal poder te achar, entendeu? Se você não fizer mais live lá Calma Você pode fazer muito bem nas duas plataformas Como você tá planejando Entendeu? De o Roger tá em live Quer ver? De o Roger tá só falando Não entendi o que ele Desanimou do jogo Ele tá jogando E o Icarus tá jogando ainda Icarus tá jogando Legend of Dragoon Um RPG Ah, pô Legend of Dragoon É o meu primeiro RPG Então, qualquer coisa Você vai lá no Rockman Mas, ó Deixa eu te explicar Antes Quando você fala Bora fazer a raid Tenha em mente que a sua live vai encerrar Sim, sim Encerra É o último Mas é tipo Não é tipo Você botou o comando e encerrou Vai Rola um tempo ainda Até o pessoal ir pra lá Sacou? Tipo Não é tipo assim Mandou o raid e acabou a live Não Vai até o raid O pessoal vai entrando na raid Tem gente que não vai pra raid Tem gente que vai pra raid Aí você despacha o pessoal Aí você vai no OBS E encerra a sua live Socorro Julinho tá parecendo a pessoa Que foi no melhor restaurante da cidade E saiu com vontade de voltar Ah, não É bem animador, cara Vontade de investir Deu vontade de investir aqui, cara Sim Com certeza Aqui é o futuro Sim E é melhor pro público, cara Principalmente quando você Começar a implementar Enquete Crowd control Jogos interativos Song request Botar as músicas que você quiser Tipo Sem ficar preocupado Talvez um dia A Twitch fique chata com música Qualquer Talvez, mano Mas não é o caso ainda É no momento, né? Não tem as Não é no momento Não tem, velho O pessoal pede song request Eu começo as lives tocando as músicas Que o pessoal mandou Fica uma playlist, entendeu? Tamires só comprou o curry Tamires, depois eu vou te mandar Umas receitinhas legais do livro aqui Ah, o curry O curry Assim, ó Pra mim Eu falo pra Tamire A gente casou Curry não pode faltar aqui O que essa mulher faz Com o curry Então Eu vou passar uma receita De coxas e sobrecoxas Que levam curry Muito boas Ah, olha O primeiro prato Que ela fez Pra mim Experimentar Quando a gente começou A namorar Foi massa O macarrão, né? Com molho branco Ah, pensa no negócio Que eu falei assim Meu Deus Essa aí Eu já era apaixonado, né? Aí eu falei Eu tenho que casar mesmo Tá certo? Então Essa mesmo A minha ex-namorada Ela começou já falando assim Eu vou fazer uma torta alemã Não é holandesa É alemã Alemã Eu comi aquilo e falei Meu Deus Se você fizer isso pra mim de novo A gente começa a namorar Ela fez Deixou a deixa, né? Eu nunca mais fez Me torno alemã Eu quero uma torta alemã Porque holandesa Você acha em qualquer canto Agora alemã É mais difícil encontrar Aqui no momento Você não vai mudar Pra Vioman Plays A plataforma roxa O robô roxo Ou pra Storm Eagle Plays Storm Eagle Plays É Sigma Plays Pode fazer Sigma É careca Tá, começar Não duvido O cara fala valente É Mas aí O que você vai fazer agora? Eu acho que vou Gente Eu sei que tá bom demais Cara, foi demais Tô feliz Pelo apoio da galera Mói gente essa hora Sei que na Twitch Isso aí Não é realmente É um bom número Feliz com isso Vamos fazer mais semana aí E Eu só vou fechar Vamos gankar lá Vamos fazer uma raid Uma raid Você entendeu o comando? Você entendeu o comando? O que é? Não Deixa eu mandar pra você aqui Deixa eu mandar pra você aqui Chupa eu tudo Pode ser um ataque Manda aqui Só você pode mandar Esse comando aí O que é que tu botou? Botei no No WhatsApp pra você Esse aqui Comando por Ah tá no WhatsApp Discord Bom gente Eu vou colocar o comando aqui Pra gente fazer a raid Mas Obrigado Pode botar Pode botar já Você pode se Diferente É Muito obrigado Egoizada Pela força Pelo Pelo apoio Vi que a galera Fica com a Não interessa onde A galera vai estar com a gente É oficial Julinho da Rochinha É oficial Eu vou ficar aqui Mas Não tô abandonando O Rockman Place Também lá não No Youtube A gente vai Mais agora no começo Vai intercalando Mas estamos aí sim Vamos pegar a parceria Vamos Depois tentar o filiado Como é que é? É filiado né? Filiado Deixa É você vai conseguir Filiado mano Agora que a gente vai Encerrar a live Você vai compartilhar A tela comigo Pra gente ver Pra eu te mostrar Onde é que você vê Essas paradas direitinho Beleza? Beleza Como abandonar Pode Pode botar o comando Já Rockman É que o problema Deixa eu ver Como é que é o canal dele É Rockman É Escreve Não precisa ser Maiúsculo Pode ser tudo minúsculo Pode ser tudo minúsculo Tem que ser tudo junto Então é isso aí gente Vou colocar aqui a raid Agradeço a todos Quer ver? Coloca aí Só clica Clique e coloca Que você vai ver Que você ainda vai conversar Com o pessoal Olha o DiorRot Encerrou a tua DiorRot Pois é Eu vi que tava meio Sem jogá-la Não sei se tu ia jogar Alguma coisa Manda a raid pro Icar Vamos lá então E aí, clicou? Tá, vamos lá Rockman É no seu chat Coloca É no seu chat Pronto, ó Repara Vai tá Quantos raiders Tão vindo Que são as pessoas Quatro Tem um contador aqui Qualquer coisa valeu gente Se encerrar valeu Ah não Eu tenho que clicar aqui Beleza É assim que você Ou você clica em mandar a raid Ou você vai Deixar o tempo acabar E vai ser mandado automaticamente Você pode cancelar a raid Se você quiser Ou você pode Encerrar logo no mandar Assim que você clicar em mandar O pessoal vai pra lá E o seu Vai passar A tocar no seu canal também Vai virar Você vai rostear ele Aí você tem que encerrar O OBS Senão você vai ficar lá Que nem um idiota falando E você vai estar ao vivo ainda Você tem que interromper tua live Ah tá Ah tá na minha live Eu vou continuar ainda Vai Mas assim O pessoal Tudo vai ser teletransportado Magicamente Pra live do Icarus agora Beleza Entendeu Tranquilo Boa noite a todos Galera Boa noite Obrigado o apoio Cheque obrigado Pela Pela toda Nossa Deus Estamos dentro das oito da noite Cara falando Ainda vai mais um pouco Que a gente vai ver aqui A questão da Twitch Mas é isso Fiquem lá Inclusive que eu estou jogando Um dos meus RPG favoritos Primeiro RPG que eu zerei na vida Que é o The League of Dragons Então É isso Obrigadão então Checker pela força Head também Pela Mais uma vez Tá acabado o tempo hein É isso então Um grande abraço Tô indo Vou lá Fui Acho que deu certinho O barulho Aí agora O seu canal Repara 74 pessoas Só tá na live do Icarus Aqui ó Tá eu vou encerrar no OBS Isso Interromper a transmissão Então